Fala galera, estamos começando mais um Flow Podcast, meu nome é Monarque, não é não, é Bruno, mas me chamam de Monarque, aqui está o Igor. Salve, salve família. E hoje a gente vai conversar com o Sérgio, dono do canal Space Today, é Sérgio Sacani, como que é? É isso aí, é Sérgio Sacani, isso aí. É porque eu falei sacana, piada, né, manjada, e o Monarque... E é foda de falar essas porra com o Monarque, porque ele pega e depois fica errando... E aqui é o tecladista desse cara, por isso que eu não conectei. Cabelo de quarentena, né? Caralho, o Monarque é uma figura do caralho, né? Isso é, gente. Bom, antes da gente continuar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, um deles é a Exit Lag. Sério? Pô, isso é muito foda, o cara é músico, cientista, pô, bailarino talvez, vamos saber. Bom, a gente é patrocinado pela Exit Lag, se você tá tendo problema de conexão nos seus jogos online, tipo League of Legends, Call of Duty do Warzone lá e tudo mais, baixa Exit Lag, cria sua conta, você tem três dias grátis pra testar. O que ela faz? Ela melhora a sua rota, ela conecta o seu computador diretamente com o servidor do jogo, entendeu? O servidor do jogo é nos Estados Unidos? É Brasil e Estados Unidos? Não vai Brasil, Chile e Estados Unidos, é Brasil e Estados Unidos. Entendeu? Aí vai acabar com o delay, vai acabar com o lag e vai acabar com a desculpa de você ser um feeder desgraçado. Vai dar uma diminuída monstruosa no delay e falar que acabar é foda. É claro, ele vai tipo... Vai fazer o possível. Ele vai te dar um delay de uma rota perfeita. É, isso, é isso, é isso. Exato. E você pode experimentar por três dias sem nem colocar teu cartão de crédito. Eu já falei isso. Ah, já? Já. Então eu vou falar de novo. E aí você só assina depois que você... Ele falou, Jean? Falou, falou mesmo. Caralho. E depois você só assina quando você tiver certeza que funciona. É isso aí. Baixa Exit Lag. Bom, a gente também é patrocinado pela wiseuponline.com.br barra flow. Entra nesse link aí pra você fazer o curso lá. O inglês é muito importante. Tem como estudar ciência sem inglês, cara? Não tem. Nada, né? Quanto mais ciência. Pois é, cara. Pois é. As melhores referências estão em inglês. Então vá aprender inglês nesse exato momento na wiseuponline.com.br barra flow. São mais de 300 horas de curso. Muitos documentários com situações específicas que você vai passar se você for turistar, né? Lá nos Estados Unidos, Inglaterra, sei lá pra onde você for. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem exercício de gramática. Tem documentário. Pô, é o wiseup, entendeu? É um curso completo pra você aprender inglês. Vai lá, cadastra. Boa sorte. Tem um ano pra aprender. Tem que se esforçar. Se aprender em três meses, eu te dou um parabéns. Custa uma fração. Custa uma fração do que custa um curso na pista aí. Com a vantagem que você nem precisa pegar a corona pra fazer, pra aprender. Exato. Então, vai lá. Vai lá no wiseuponline.com.br barra flow e aprenda inglês. Bom, a gente também tem uma coisa que acontece aqui, que é live ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook em breve. Mas você pode mandar 300 bits na Twitch pra mandar uma pergunta. As cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco seguintes são 600 bits. E as cinco últimas são 1.200 bits. Lembrando que você pode mandar 10 mil bits a qualquer momento pra mandar a sua propaganda. Ou pra burlar o limite de perguntas, que é 15, na Twitch. No YouTube, você pode mandar superchat e a partir de 500 reais a gente lê. Então, eu recomendo que você tenha uma propaganda aí pra fazer nesses 500 reais. E é melhor tu ir. Manda lá na Twitch. A gente faz isso que é pra tu ir pra Twitch. É. Inclusive, dá um sub aí na Twitch pra você ter acesso ao nosso chat. Poder comentar e conversar com a galera aí no melhor chat que tem, eu acho, do Flow rolando ao vivo. Logo mais no YouTube vai ter o Sessão para Membros. Mas, por enquanto, lá é uma putaria doidada. É uma zoeira infernal. Exato. Pois é. Tá preparado pra ouvir dois caras falando merda e perguntas idiotas do início ao fim, Vamos lá bater um papo com as idiotas até o final, mano. E os cortes? Só... É, tem o Cortes do Flow, tá? É o melhor canal de cortes da internet. As melhores partes dessa conversa e de todas as outras conversas que a gente teve, estão separadinhas ali pra você degustar sem perder seu tempo. Ah, e teve uma parada que o Jean deu o papo aí hoje mais cedo, que é o seguinte. É, galera aí, inclusive do corte do Flow oficial e qualquer pessoa que usa o nosso conteúdo pra fazer corte e soltar aí pela internet, é importante que você espere acabar a live e virar vod, porque tem uma parada aí que se vocês pegarem... Cara, o YouTube é muito louco. Que se vocês pegarem os cortes aqui durante a live e soltar, você acaba atrapalhando a gente também. Então até o nosso canal oficial tá proibido de soltar antes de acabar o vod, antes de acabar a live e se tornar vod. Beleza? É isso. Bora sim. Bora falar sobre ciência. Cara, ouvi falar que a Terra é plana. Já que começamos, vem. Já vamos na espinhosa. Cara, olha só. Esse lance da Terra plana aí, assim, pra mim não é... Eu acho... Bom, a Terra não é plana, tá ligado? Então, assim, tem... Como não, cara? O Super Xandão falou que é plana, pô. Não, acho que toda filosofia que o Xandão falou aí do ser humano se dar mais valor, etc. Não, mas assim, se o cara falar na internet que é Terra plana, é claro que todo mundo acreditou, pô. Tá. Então calma. Mas assim, tem muitos defeitos lógicos nessa porra, né? Você é melhor do que ninguém. Inclusive, o que é que tu estudou, cara? Que eu não sei. Cara, assim, eu gosto muito de astronomia desde que eu sou pequeno, desde a época do Halley, na verdade. Eu sou de uma geração aí que veio da época do Halley de 86, né? Então tem muito astrônomo hoje, profissional, que é dessa parte. Eu não sou astrônomo, tá? Então antes que o pessoal fale... Tu é astrólogo. A gente faz, se quiser encomendar um mapinha astral, pode mandar aí que a gente... Pode mandar aí que a gente faz um mapinha astral, não tem problema não. Mas eu não sou astrônomo profissional, eu sou astrônomo, a gente chama de astrônomo amador, né? Que é o cara que gosta, observa, faz alguma coisa, mas não tem aquilo como ganha pão, né? Então tem os astrônomos profissionais, o pessoal que estuda, que tem doutorado em astronomia, que pesquisa astronomia, que ganha vida com astronomia. Porque eu e uma galera aí que eu conheço e tudo mais, não, nós somos astrônomos amadores, o que não é nenhum demérito, mesmo porque hoje tem muito astrônomo amador que faz trabalho muito pau a pau como profissional. Legal. E eu estudo mesmo, trabalho com uma outra coisa que tem nada a ver com astronomia, eu trabalho com petróleo, cara. Caralho. Então eu olho pra dentro da Terra, mas eu gosto do espaço, então é... Que maneiro. Tem essa diferença. O que você faz lá trabalhando no petróleo? Cara, eu sou pesquisador da Unicamp, entendeu? E eu trabalho buscando petróleo, buscando petróleo aí pro Brasil, ver se a gente consegue produzir da melhor forma possível, com o menor custo, é nesse esquema. Então a gente tem, trabalha nisso aí. E na astronomia é um hobby, né? Então fui levando desde lá dos meados da década de 80, sempre gostei de olhar o certo. De quanto tempo que eu passo o Halley, cara? O Halley é 76, né? 76 anos, então vai demorar pra passar. Ah, qual foi a última vez que ele passou? 86. Vai passar lá em 2061. Ah, eu acho que eu tô vivo até lá. É. São raras as pessoas que veem o Halley duas vezes, né? E vê mesmo, né? Porque a passagem de 86, tem muita gente que fala assim, ah não, mas eu não vi, mentira, o Halley não passou. Passou. O problema, os astrônomos já sabiam que não ia ser a melhor passagem dele, só que nós estamos falando de 86, né, cara? Então não tinha essa disseminação de informação igual tem hoje. Então ficou aquele negócio ali, num grupo fechado, você sabia que não ia ser uma maravilha, mas eu vi o Halley, cara. Eu morava no interior de mim, numa cidadezinha lá, vi o Halley bonitinho. Que da hora, mano, que massa. Eu tinha um ano, que pena. Tá bom, eu vejo o próximo. Eu espero. Se Deus me ajudar. Você tá naquela que pode vir, ó. Ah, como é que funciona o Halley? Tem um cara lá na borda que aperta um botão e dispara um Halley assim, ele fica contando ali. Tá aí uma da borda, né? Da borda da terra. Então, falando sério, por exemplo, esse lance da terra plana aí, um dos argumentos que a gente pode usar, que é mais simples de quebrar toda essa parada, é o próprio lance da gravidade, eu acho. É isso. Porque assim, no espaço, me corrija se eu estiver falando merda, tá bom? Mas quando tem a massa, quando tem bastante massa, ela tem uma gravidade. Isso aí, é uma força gravitacional que atrai determinados objetos, isso. Que acaba tornando os astros arredondados. É, o negócio do astro ser arredondado, cara, é um negócio aí do pessoal mais da física que estudam isso, entendeu? Que é uma das maneiras que a matéria tem de se organizar. Seria a forma ótima da matéria se organizar no espaço seria formando esferas, entendeu? Então, estrela esférica, planetas são esferas. Todos eles. Até o pessoal da terra plana fala que só a terra é plana. Marte, Júpiter, é tudo esférico. Sério? Sério. Pô, mas não faz nenhum sentido isso, mano. Mas faz um sentido, cara, pelo fato de que, pra eles, a terra não é um planeta. É aí que você se engana. Porque a terra é um reino, cara, diferente de um planeta, entendeu? A terra é um reino coberta pelo domo e tá tudo ali dentro. Então, você tem esferas. Às vezes, Marte, pra eles, é esférico, cara. Entendi. Não é outro reino. Não é outro reino. Marte é um planeta daí. Reino de quê? De Deus? É. Aí entra pra esse lado. Entendi, entendi. Mas um dos lances, assim, da gente, né, bater com o pessoal da terra plana e tal, é que numa terra plana é muito complicado explicar a gravidade. Tanto que eles não explicam. Pra eles, gravidade não existe. Eles falam no tal da densidade, entendeu? Ah, que tal coisa você coloca aqui e cai, não é porque a terra tem uma força, mas é porque tal objeto é mais denso, então ele vai cair. E aí, eles começam a não ter explicação pra outras coisas, entendeu? Que define a densidade do objeto. A massa. É a massa, né? Então, se tem um objeto mais pesado, se você soltar essa garrafa aqui, ela é mais pesada, ela vai cair no chão, cara. Mas é que peso, quando você fala em peso, é uma equação da gravidade, não é? Exatamente. Então, começa a ter toda essa confusão. Mas aí, eles já partem pra outras explicações. Eu já ouvi uma, inclusive, que na verdade a terra, ela tá subindo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Tem isso também. Porque quando você pula, não é você que cai, é a terra que te pega. Tem isso aí também. Porra, mas é a explicação mais tosca possível, mano. Porque como foi falado aqui, né? A terra, ela é redonda. Ela não é esférica, não é isso? É verdade. É redonda. Essa terra é um disco de pizza, sendo que a Antártica seria a borda da... Tinha uma borda de catupiry ali, entendeu? Mas eu fico pensando, pra quê? Porque não só aceitar que a terra é redonda? Porque parece muito mais fácil. Pra que criar todo esse negócio mirabolante pra descreditar o mundo inteiro e você tá certo sobre uma teoria que é tosca. Então, mas aí o argumento deles é o lance de dominação cultural. Tem um papo conspiracionista muito grande por trás disso. Tu já leu alguma coisa? Já correu atrás? Já li. Não, a gente tava conversando aqui, ele entende mais de terra plana do que eu acho que o Super Xandão, mano. Entendi. Legal. Mas o lance da... Tem esse lance conspiracionista muito grande, entendeu? Que não sei porquê, todo mundo resolveu falar que a terra é redonda pra fazer a sua cabeça, cara. Então você virou, aí tinha um gado, entendeu? Seguindo a terra é redonda. Mas você tem que abrir o seu olho porque não é, cara. Você tem que conhecer a verdadeira verdade, entendeu? E por que que foram pro... Por que que falaram que a esférica que é o ruim e a plana que é o bom, entendeu? Então tem esse lance todo aí, que é um lance conspiracionista muito grande que tem por trás disso. Imagina. É, o Xandão tava falando que tipo, ah, se a terra é redonda, o universo é gigante, o ser humano é uma partícula minúscula, então você tira o valor do humano. Se é um domo, é todo um projeto divino, o tamanho do ser humano é irrelevante. Realmente é a raiz da terra plana, embora eu vi aqui o programa dele, né? Ele tenha falado que não tem um cunho religioso, mas é totalmente calcada nesse lance de religião. É, tem um criacionismo ali, né? É um criador, colocou o domo separando as águas superiores das águas inferiores, o domo serve pra isso. Águas? É. O domo separa águas? Porque pra eles acima do domo, não tem, é a água que tem ali. Tem água? É, é o que eles falam, né, cara? Caralho, que viagem, moleque. Tanto que eles pegam e pegam uma imagem de um telescópio desfocado, ou de uma câmera desfocada, e quando eles mostram assim, tá balançando a imagem, não sei se vocês já viram, né? Quando tá fora de foco, então eles falam aí, tá vendo? Tá provado que é a água que tem acima do domo, porque tá balançando, mas é atmosfera. Por que que eles não pegam esse telescópio aí e miram... Enfia no meio do... Não, não. E mira, sei lá, nas pirâmides, ou no Everest. Porque aí eles entram... Cara, aí, pra eles tudo é em explicação. Aí tem o lance de perspectiva, porque tá muito longe e a perspectiva não deixa você ver, entendeu? Tem coisa na frente. Isso. E aí tem o lance da... Também eles falam pelo lance da refração e tudo mais. Mas é que o Everest é o ponto mais alto do planeta. Oito quilômetros de altura, né? Então daria pra tu ver de qualquer lugar do planeta, eu acho. Verdade. Se é uma esfera... Mas não, porque se você estiver muito longe... Isso, galera, tô falando no que... Caralho, você é um terraplanista, galera. Tô falando na linha dele de pensamento. Eles explicam isso... Pra tudo, eles arrumam uma explicação, cara. Entendeu? Então, o que você tem que entender é ler a explicação deles e ver onde que tá o absurdo dessas explicações, entendeu? Aí que é o lance. Então tem por aí, vai seguindo... O Xandão, ele usou muito o argumento de se você pegar e olhar o horizonte na praia e fazer um cálculo, não sei o quê. Eu não lembro o que que é. É, são os cálculos, o pessoal faz o cálculo de curvatura, né, cara? Então existem as contas aí de curvatura que a cada tantos quilômetros você tem que abaixar um grau. E o pessoal faz essas medidas, mas essas medidas, cara, já foram feitas com laser. Tem um documentário da Netflix, muito bom, chamado Terra Plana. É, só que esse documentário aí, com todo respeito, eu achei ele feito no tom de zoeira, tá ligado? Então, cara, mas é que ele... Muita gente acha que é um documentário defendendo Terra Plana, mas quando você vê, tem uma parte muito boa, tem... Aliás, tem duas partes boas ali, os experimentos que eles mostram. Exatamente mostrando isso, o cara coloca. Então tem lugares famosos no mundo, tem o Salar de Uymi na Bolívia, que é um negócio plano, que lá você poderia medir a curvatura da Terra. E eles vão para determinadas regiões ali, lagos gigantescos, onde eles fazem. O experimento dá errado, cara. É. Porque mostra que tem a curvatura. Na hora que eles jogam o laser lá, não, só o laser só dá se você subir a estaca. E aí o pessoal ignora isso? Os terraplanistas ignoram essa evidência? Ignora, porque aí... Não, é porque tá ruim o equipamento. Essa desculpa tudo, eles têm uma desculpa, cara. Então tem o lance primordial, o lance do acelerômetro. É, eu vi isso aí também. O cara compra um acelerômetro de não sei quantos mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares. Coloca dentro de um troço para não ter interferência. Para não ter, porque o acelerômetro, se você andar na Terra curva aqui, ele vai medir para você quantos graus você andou direitinho, sem problema nenhum. E o acelerômetro do cara mede direitinho. Ele fala, é, deve ter algum problema nisso aqui. Não acelerômetro. Na primeira vez ele fala, ah, não, isso aqui foi alguma interferência. E aí coloca dentro de um troço selado para não ter interferência. Faz o mesmo trajeto e dá o mesmo resultado. Isso aí. E aí ele ignora. E aí, puta, isso aqui deve estar ruim. Comprei um que veio ruim. E o último experimento no final também, né? Que o cara termina falando, é, não deu, né, cara? Então a parte do experimento é boa. E tem uma outra parte lá que é muito boa, cara. Que é o lance, tá? A gente tá até começando aqui antes, né? Que tem um lance muito, vamos dizer assim, se pode dizer sociológico nesse negócio aí da Terra Plana que eles tratam lá. E que eu tava até falando aqui com eles, né? Porque tem aquele lance da academia, né? A academia, os acadêmicos, né? Que a gente tem. Então, por exemplo, chegar para um físico. Vai aqui na USP. Chega para um físico e fala, cara, eu não quero nem papo com isso. Então o físico não quer ouvir isso. Então se criou os acadêmicos de um lado. Estão ali. Até eu tava falando, tem um termo que a gente usa, que é a torre de marfim. Onde fica os acadêmicos. E do outro lado fica o público. E não tem, cara, uma maneira hoje de conversar o acadêmico com o público. E é aí que entra, por exemplo, não, você falou que eu sou um dos maiores canais de ciência. Não sou não, porque tem canal muito maior que o meu aí. Mas é um dos maiores. Um dos, né? Aí entra aí eu e uma turma aí toda de divulgação científica. Não só nessa área, mas em todas as áreas. Pessoal de biologia, até o pessoal de humanas e tudo mais. Que a gente tenta fazer esse meio campo. Entre a galera da academia e a galera do público. E aonde que o pessoal da Terra Plana ou de qualquer uma dessas conspirações entrou? Entrou nessa brecha. Porque aí o documentário mostra isso legal. É, eu vi a cientista fala sobre isso. Porque uma galera que ficou ali afastada. Os acadêmicos não querem papo com eles. Eles sabem que o acadêmico não conversa com o público. Então eles falaram, quer saber, cara? Nós vamos entrar aqui nesse meio aqui. E aqui nesse meio que nós vamos fazer. Porque eu entro aqui no meio. Eu começo a crescer. Eu começo a vir com uma ideia. Com alguma conta. Com alguma palavra difícil. E vou mostrando para aquele público a minha ideia. Até o acadêmico perceber que está acontecendo esse movimento. Sair daqui, chegar lá. Cara, já demorou. O cara ali já conseguiu o que ele queria. Entendeu? Então, eu converso com muito pessoal da academia. Eu estou na academia. Eu trabalho dentro da academia. Então eu sei disso. E você chega para o pessoal e fala assim. Ah, cara, fulano falou isso no YouTube. O que é YouTube, cara? Cara, não quero nem ver isso aí, cara. Entendeu? Eu tenho aqui, tenho que fazer 35 papers por ano. Cuidar de tantos alunos e tal. Não tenho tempo para isso. E esse não tenho tempo para isso. Criou essa brecha gigantesca. Entendeu? E essa brecha deu problema. E isso tem lugares que é mais agravado. Isso tem lugares que é menos e tal. Por isso que o pessoal da divulgação científica, né? Que eu me enquadro nessa galera da divulgação. A gente tem esse trabalho aí de tentar ajudar. Tentar, vamos dizer, traduzir. Porque tem muita coisa legal sendo feita, cara. Só que é o jeito que é falado isso. Entendeu? Se vem um cara e fala assim. Não, não. Aqui, aplicando a equação de Gauss, o teorema de Stokes e não sei o quê. Ninguém vai querer ouvir, cara. Já me perdeu. Já saiu. Os nomes são até legais, mas... Agora, se eu chegar para você e falar assim. Cara, você sabia que quando uma estrela explode, todos os elementos químicos estão aí no seu corpo, são gerados? Você vai falar. Pô, aí tem um negócio... Por trás tem toda uma ciência muito foda. Sim, a física é incrível. É o jeito que o negócio é passado. Então, esse lance aí que fala lá dessa questão sociológica e tudo. Isso aí é muito importante, entendeu? Hoje tem uma galera da academia que já está tentando... É isso que eu ia perguntar. Eles estão acordando? Porque eu acho que em Terra Plana, a gente está vendo que ele está mainstream mais do que nunca. Muito mainstream. E muitos já me falaram o seguinte. Cara, acordamos. Quando a gente foi ver, a água já estava na bunda, entendeu? E agora? Como você vai fazer para ir combater esses caras? Aí não tem. Mas será que eles ainda não se mantêm na torre de Marfim? Porque eu sinto isso ainda. Eu sinto uma prepotência muito grande desses caras na posição de poder acadêmico, sabe? E eu acho que isso é um fenômeno que eu vejo se repetindo não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Então, tem isso. Tem muito. Muitos não querem descer. Muitos não querem falar com o público, entendeu? Não vou falar todos porque tem uma galera que tenta. Esses caras, muitos desses que tentam, eles acabam sendo mal vistos dentro da própria academia, entendeu? Falar, cara, você está aí fazendo um programa de divulgação, ou você está no Twitter tentando convencer o cara, por que você não está sentado escrevendo o seu paper, cara? Entendeu? Então, eles têm uma confusão e tem uma guerra aí muito grande disso. Caralho, interessante. Então, isso aí é uma questão muito séria, entendeu? Tudo bem, tem o lado da zoeira e tal, que Terra Plana é louco, mas tem uma questão séria aí que precisa ser analisada. Não é todo mundo que analisa isso, entendeu? Por que está acontecendo? Por que tem os super chandões da vida surgindo? Cara, o cara é um cara que faz o trampo dele, entendeu? Apresentaram para ele uma ideia, ele começou a questionar aquilo, só que, cara, a voz que ele tem atinge milhões de pessoas. Quando que um professor vai sair de lá e vai atingir esses milhões? Hoje é difícil, mas se esse trabalho tivesse começado lá atrás... É, se tivesse um super professor aí, né? Isso, ou se tivesse começado a aproximar, entendeu? Sim. Às vezes nem precisa ser o professor, por exemplo, ó Igor, você trabalha comigo? Cara, ó, vou te dar aqui uma função. Você vai pegar os papers aqui, os artigos científicos e vai traduzir isso, chama press release até que a gente chama, você vai traduzir isso de um jeito para o público começar a se interessar. Se isso tivesse sido feito 30, 40, 20 anos atrás, hoje a situação já era diferente. Imagino. Entendeu? Então tem essa questão aí, né? Assim, a questão terra plana e tal, para mim, vai muito além da zoeira. A zoeira tem, óbvio, existe, né? Mas ela vai muito além disso, cara. Porque tem esse... E os professores, esses acadêmicos, eles partem nessa posição porque eles se sentem, tipo, como se fosse perder o tempo deles. Pô, estudei 40 anos aqui para chegar na física mais avançada de toda a humanidade e eu vou ficar explicando para um mongol que não entende que a Terra é redonda. Desculpa de novo, né? Foi mal. Alguns, alguns sim, tá? Alguns tem esse lance. Mas como eu falei, tem alguns que estão querendo, cara. Estão querendo sair. O lance é que dentro da academia a gente tem uma pressão muito grande também, entendeu? Tem que ir lá, tem que publicar artigo, tem que correr atrás de projeto, porque é o projeto que dá dinheiro. Tem que cuidar de X alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação. Então acaba e fala, pô, cara, agora eu vou parar isso aqui porque tem um cara ali falando que a Terra... Que Terra... Cara, a Terra não é plana, cara. Deixa esse cara falando quieto ali. O problema é esse. Deixa ele falando quieto ali e foi crescendo, entendeu? Deixa ele falando ali no canto dele. Hoje o pessoal já sabe que não vale. É, exatamente isso que a moça fala lá no documentário Netflix. Isso. É, tem razão. É, mas essa parada do Terra Plana é uma merda. Mostra que a sociedade está confusa e está tentando rever muitas coisas aí. Mas acontecem muitas coisas boas na ciência também, eu imagino. Tipo... Você estava falando que estava numa live aí do... Isso, estava falando aí para o pessoal... Até falei para o pessoal entrar aí no Flow, na Twitch, no YouTube. Ontem, por exemplo, aconteceu um negócio sensacional, cara. Que foi uma sonda chamada Osiris Rex, né? Osiris, de Osiris, né? Daquele deus, né? Ela encostou num asteroide chamado Beno. Beno é uma ave também mitológica, egípcia, que foi dado o nome. E ela coletou amostras desse asteroide. Ela está guardando essas amostras e vai mandar para a Terra. Vai chegar em 2023, cara. Que da hora! Mas essa missão foi lançada quando? Foi lançada em 2016, ela chegou no asteroide em 2018 e ontem, a 330 milhões de quilômetros da Terra, ela encostou no asteroide e tirou as amostras. E hoje eu estava fazendo a live porque o toque foi ontem, só que as imagens só saíram hoje, porque tem um tempo que a antena dela precisa ser virada para a Terra e tudo. E hoje, antes de vir para cá, eu estava mostrando as primeiras imagens desse toque no asteroide Beno a 330 milhões de quilômetros. E por que esse asteroide é importante? Muito legal. Porque esse asteroide, cara, ele é muito... A asteroide é muito importante porque os asteroides, quando teve a formação do Sistema Solar, muita coisa formou planeta, que são os planetas que a gente conhece, e teve um resto de material que ficou jogado aí pelo Sistema Solar. E esse resto formou asteroide, formou cometa e eles não mudam. Você não tem temperismo nele, né? Ele não tem... Ninguém vai lá e muda o asteroide. Então, ele está do jeito que ele é desde que o Sistema Solar se formou. Se a gente pegar uma amostrinha dele, a gente vai entender a formação do Sistema Solar, como ele evoluiu. E nesse caso desse asteroide, duas coisas muito importantes. Ele é um asteroide rico em carbono. Então, ele pode guardar ali nele as pistas de como a vida começou na Terra. Porque a vida começou... Vida é um negócio muito complicado. Mas para ela começar, você precisa de alguns ingredientes. Um deles, a gente acredita, seja composto de carbono ali. O carbono é muito importante para a vida, como a gente conhece, tá? Começar. Então, como que esse carbono veio parar aqui na Terra? Esse asteroide, ou asteroides parecidos com ele, lá atrás podem ter se chocado com a Terra e trazido isso. Então, a vida e outra coisa muito importante, a água. Porque esse asteroide, ele tem minerais, rochas ali nele, que tem água. E a água pode ter sido trazida para a Terra por asteroide. Então, esse asteroide aí, quando a gente estudar a amostra dele, a gente vai poder estar desvendando essas duas coisas bem importantes. Bom, vamos lá. Perguntas idiotas agora. Como é que a gente sabe que ele é rico em carbono, por exemplo? Porque essa sonda, ela estava lá orbitando o asteroide, ela tem uma câmera que tira uma foto do asteroide, mas quando ela tira a foto do asteroide, ela não vê a rocha. Ela vê a composição química. Então, é uma câmera espectral, é um espectrômetro que a gente chama. Ele mede a composição. E ao tirar essa foto, ela viu lá a quantidade de carbono, a quantidade de água. Então, a gente sabe a composição. Dá para tirar uma foto de qualquer coisa com o espectrômetro? Qualquer coisa. Dá para tirar uma foto minha? Dá. Um determinado espectrômetro vai ver. Os satélites que estão em volta da Terra tiram fotos, a gente analisa a foto por espectrometria, que chama. Eu quero saber onde que tem, por exemplo, uma plantação. Onde que eu tenho um terreno melhor para plantar arroz. Eu sei que o terreno tem que ter determinado tipo de composição. Então, o satélite vai ali e mapeia aquela composição para mim. Aí eu falo para o fazendeiro, planta arroz aqui, ali e ali. Entendi. E isso no espaço inteiro. Então, essas sondas, um dos principais equipamentos que elas levam são os espectrômetros. E por que essa sonda foi enviada para... Assim, veja. Está longe para caralho esse troço aí. Por que esse, né? Por que esse asteroide? Então, por que? Quando definiram, né? A gente precisa recolher a amostra de um asteroide. Essa era a missão. Trazer uma amostra para a Terra. Para a gente estudar. Então, o asteroide tem que ter alguns critérios. Então, um deles é que, embora ele esteja a 330 milhões de quilômetros, ele está relativamente próximo. Para a gente... Aí é um outro lance, né? Que o pessoal fala em distância, né? Fala, ah, não sei quantos milhões. Tudo bem, cara. É longe, mas em questões astronômicas... É sim. Não é tão longe. É pertinho. É aqui do lado. Não chegou no anos-luz ainda. Não, não chegou em nada. Então, um dos critérios foi esse. Está próximo. Ou seja, é viável a gente ir e voltar. Um outro lance. Antes da sonda aí, já se desconfiava que esse asteroide era desse tipo. Carbonáceo. Ou seja, ele era rico em carbono. Por análise que eram feitas aqui da Terra por radar, que dá para fazer também. Então, isso aí também... Caralho, que distância absurda que isso cobre. Mas a cada seis anos ele passa perto da Terra. Entendi. A cada seis anos ele passa pertinho. E dá para a gente fotografar ele com o radar, com os equipamentos especiais. Outra coisa. Esse asteroide, ele tem uma pequena chance de bater com a Terra. Lá no final dos anos 2100, 2190, ele tem uma em 2700 a chance dele bater na Terra. Então, a gente pode estudar esse asteroide e ver o efeito que a radiação solar faz nele. Porque a radiação solar pode desviar a órbita dele. Então, ele é importante para isso também. Ah, porque a gente, se soubesse se ele vai bater ou não, a gente pode, com um tempo, já ir desviando ele. Ou arrumar alguma maneira. E outra coisa importante também é o tamanho dele. Ele tem 500 metros de diâmetro. Não é dos maiores, mas ele tem um tamanho adequado para uma sonda fazer isso. Ah, mas se um asteroide de 500 metros de diâmetro bater com a Terra, tranquilo, eu acho. Não, faz um estraguinho. Se ele sobreviver, não é tipo, faz 500 metros, faz um estrago bom, é. Não, 500 metros é grande. 500 metros de diâmetro. Ah, é grande, mas a Terra é muito grande, tá ligado? Não, a Terra é, mas ele... Tipo, não ia destruir a Terra, mas ia explodir uma cidade. Isso. Isso aí é uma coisa importante que você falou. Que a pessoa fala assim, ah, não, vai bater um asteroide na Terra e vai destruir a Terra. Não vai, cara. O máximo que a gente fala é destruir a vida na Terra, né? O que já aconteceu. Vídeos de dinossauros lá, né? Quando caiu ali em Chico Chulub, ali no México, caiu um asteroide. Ah, foi no México? Foi no México, ali na Península. E destruiu. Não foi ele que destruiu, mas os efeitos que ele causou depois acabaram levando à extinção. E agora a vida, sim. Agora isso aí que você falou é legal porque tem os impactos que são locais, continentais e globais, entendeu? Então, destes 500 metros, ele estaria ali num impacto basicamente, talvez, continental, entendeu? Ia ter efeito. Se ele cai no mar, também depende muito de onde ele cai. É um tsunami, não. Tsunamis, então... Nossa, tsunami é um negócio assustador, mano. O problema, na verdade, do impacto desses objetos é o que vem depois disso, entendeu? Então, é tsunami, às vezes disparar algum vulcão que está extinto, alguma falha muito grande, coisa desse tipo, mudar o clima, mudar a atmosfera, o tanto de poeira que ele vai levantar. Então, tudo isso é que vai causando os efeitos. Não é o impacto em si, entendeu? Não é uma bola de boliche, bateu ali, derruba todo mundo. Sim, sim. Mas foi muito legal isso aí que aconteceu. Então, é... E aí, o pessoal fala que é tudo mentira, que... Ah, não, não, não. É uma fraude, é uma fraude. Aí, todos os experimentos científicos rolando em todos os países, são todos fakes para criar... Não, é impossível. Não, e o mais legal dessa missão aí, só para completar... Claro, claro. O cara que está cuidando da missão, o pesquisador, ele é da Universidade do Arizona. Já tira ele da NASA, ele é da Universidade do Arizona. Ele falou ontem, cara. Ele estava dando entrevista ontem, que eles estavam seguindo a telemetria, né? E ele falou, cara, isso aqui é o trabalho de 16 anos da minha vida. 16 anos da vida do cara esperando aquele momento ali. Caralho, ele devia estar em êxtase. Ele falou, eu não consigo nem falar, cara. Porque são 16 anos esperando isso acontecer. Então, é muito legal. Muito tempo, né, mano? Então, não é só a NASA que manda essas missões? Não, não, não é, cara. Não é. A NASA, cara, tem um negócio aqui muito... Muita gente fala da NASA sem muito saber o que é a NASA, né? O que é a NASA? A NASA é uma agência governamental dos Estados Unidos que cuida da aeronáutica e da astronáutica. A NASA é isso. Ela precisa de lucro? Não, cara. Então, o pessoal fala assim, não, a NASA tem que ter um lucro absurdo. Que lucro, cara? Ela é uma agência do governo. A NASA, ela luta no Congresso por orçamento. Eu estava até falando aqui com o Monark antes. Não sei se o pessoal sabe qual é a grana. Porque todo mundo fala assim, não, a NASA tem muito dinheiro. Muito quanto, cara? Sabe quanto que é o orçamento da NASA? 20 bilhões de dólares. 20 bi. Sabe qual é o orçamento do Exército Americano, das Forças Armadas? Gira na casa dos 700 bi. Então, você acha que a NASA tem muito dinheiro? Ela tem 20 bilhões de dólares... Então, vamos parar de falar em computador da NASA para falar em computador do Exército Americano. Exatamente. Pô, e você quer mais conspiração com o Exército Americano? Os caras tiram ditadores para roubar petróleo, porra. Então, tem esse lance. E a NASA também, outra coisa. A NASA hoje, no dia de hoje, que a gente está gravando hoje, ela não tem nenhum foguete, cara. Foguete, a NASA não tem. Só a SpaceX. A SpaceX tem. A ULA tem, que é uma outra empresa. United Launch Alliance. A Rocket Lab, que é outra empresa americana. Tem a Blue Origin. Blue Origin. Entendeu? Então, essa empresa tem. A NASA está fazendo um novo foguete para ela, mas hoje ela não tem. O que a NASA faz? Ela consegue verba no Congresso Americano, lá, X milhões. E esses X milhões são dedicados à ciência, porque não é tudo da NASA que é dedicado à ciência. Tem várias outras partes. Então, nessa grana aqui de ciência, a NASA chega para as universidades e fala assim, galera, é o seguinte, ó, eu tenho aqui X milhões, me mandem projetos. Aí você manda um projeto, ó, cara, eu quero estudar Vênus. Procurar a vida em Vênus, né, que está em alta ali agora e tal, não sei o quê. Aí o monarca fala assim, não, não, eu quero estudar um cometa. Aí eu chego e falo, não, não, cara, nós vamos estudar Saturno. Então, eles têm rodadas onde esses projetos são apresentados e aí vão sendo aprovados ou não e tem uma parcela da grana que vai para desenvolver a sonda, pagar o pesquisador, pagar o lançamento e tudo mais. Então, a NASA, ela é mais uma, vamos dizer assim, ela funciona gerenciando tudo isso. E fomentando também, né? Fomentando. Hoje, um dos principais papéis da NASA é fomentar o desenvolvimento da indústria astronáutica. Por isso que ela decidiu não lançar mais foguete desde 2011 e propôs para empresas aparecerem. Aí veio a SpaceX, do Elon Musk, e na época era uma empresa chamada Orbital. Hoje, a Northrop Grumman, que é uma gigantesca aí do ramo de até militar, o pessoal conhece muito, comprou essa Orbital. Mas essas duas empresas, elas acabaram tendo, ganhando contratos com a NASA para poder lançar carga para a estação. Agora, a Boeing também vai poder lançar astronauta para a estação. Então, um dos objetivos da NASA importantes, você falou muito bem, é esse. É fomentar, ela não quer monopólio, ela não quer nada disso. Ela quer fomentar a indústria, ela quer as empresas todas ali se movimentando e desenvolvendo porque os caras veem que isso que é importante, né, cara? É estar todo esse mercado aí, vamos dizer, borbulhando de ideia, de coisa. Então, o cara ali vai lá e fez um robozinho que pode pousar na Lua. O outro ali fez um não sei o quê, o outro ali fez um foguete que pousa, no caso do Elon Musk. E isso que eles gostam, eles querem fomentar todo esse mercado. Mas então, essas empresas aí, vamos lá, a SpaceX, para ela ganhar dinheiro, ela depende do governo americano? Não necessariamente. Qual que é a grande vantagem econômica de, sei lá, ir pousar na Lua? Nenhuma. Não tem nenhuma, né? Aí que tá. Então, o negócio da Lua, né? O negócio da Lua, tá bom? Não, qualquer coisa, qualquer coisa. Tem vantagem, tem muita vantagem, tá? No caso da SpaceX, né? Da onde que vem a grana dela? Ela tem um mega contrato com a NASA, dois, aliás. Ela tem um contrato de levar carga para a estação. E agora, ela tem um contrato de levar astronauta para a estação. Então, são contratos bilionários. Bilionários. Fora isso, a SpaceX lança satélite para qualquer lugar. Então, há pouco tempo, teve um satélite argentino, que foi lançado pelo Falcon 9. Então, o Falcon 9 tem lá. Custa X milhões lançar um satélite pelo Falcon 9. Aí, a Argentina fala, opa, legal. Eu podia lançar no foguete A, B, C, D, E. Vou lançar no Falcon 9. Ele está aqui de acordo com o que eu preciso e com a grana. Vai lá e paga. Então, no caso da SpaceX, ela ganha dinheiro também por esses outros lançamentos. Vamos lá, para o negócio da Lua, né? Você falou, ou qualquer outra coisa, né? O que que tem de, vamos dizer assim, qual que é a vantagem econômica de ir explorar, por exemplo, um asteroide desse, entendeu? Qual que é a vantagem econômica que você tem? É, eu consigo imaginar. Deve ter diamante, deve ter muito cor. Então, esse asteroide aí, no caso, ele tem ouro e platina, tá? E existe todo um lance. Hoje está um pouco mais embaixo, mas existe um lance de mineração espacial. É, eu lembro que uma época que estava em alta, acho que foi ano retrasado, ano passado. Isso, até o ano passado, mais ou menos, estava em alta o lance de mineração espacial. Então, você tem que mostrar que você consegue ir no asteroide, chegar nele, explorar ele, entendeu? E não está mais em alta? Hoje já não está tanto, porque ele já viu que é difícil. Porque o pessoal percebeu que é muito difícil. Talvez não seja economicamente viável ainda. É, então tem esse problema. Mas tem um asteroide aí que a NASA vai mandar uma sonda, que chama Psyche, ele é totalmente metálico. Já fizeram a conta ali? Cara, é trilhões e trilhões de dólares, daria para sustentar o mundo por séculos, entendeu? Sem problema nenhum. Qual que é? Tem toda dificuldade de chegar lá nele. É, mas eu sou meio burro, Sérgio. E aí, olha só. Se a gente fosse, vamos lá, mineramos o asteroide e trouxemos para a Terra, sei lá, ouro, que não existia aqui na nossa sociedade mundial, certo? Isso não abaixa o valor do ouro de uma forma geral? Abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Mas o negócio é o seguinte, cara. O que você vai fazer com o ouro? Entendeu? Porque o ouro, tudo bem, tem o ouro do meca, mas o ouro serve para várias outras coisas. O metal que está ali no asteroide, a platina que está ali, serve para várias outras coisas. Então, isso acaba que você dá uma... A empresa que ia gastar não sei quanto para comprar tal metal, para fazer tal coisa, não, agora ficou mais barato. Então, ela pode desenvolver mais. No caso da Lua, especificamente, a Lua tem muito um negócio chamado Hélio 3. Hélio 3 é considerado, pessoal, todo mundo fala, isso os chineses falam bastante, tanto que a China quer ir para a Lua muito por causa do Hélio 3. O Hélio 3 é considerado o combustível do futuro. Um pouquinho de Hélio 3, gramas desse material, desse composto, você sustenta uma cidade, energia numa cidade... É. Estava nesse nível? Eu estava achando que tinha mais gramas, você vai 300 quilômetros com o seu carro. Não, Hélio 3 é muito foda. Caralho! Por que a gente não tem aqui na Terra? Não quero explorar isso. A gente não tem na Terra Hélio 3. Não tem? Não. Porque o que acontece? A Terra é protegida por uma atmosfera, e para você produzir o Hélio 3, você precisa de radiação ultravioleta muito intensa, batendo ali no solo, e ali você consegue produzir esse Hélio 3. Graças a Deus, a atmosfera terrestre filtra... A radiação ultravioleta pode estar vivo. Então nós estamos vivos, mas nós não temos Hélio 3. Como a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta está incindindo ali diretamente e violentamente, produz muito Hélio 3. Então tem muito Hélio 3. Tanto em que a China... Isso é um composto... Dá para pegar? É isso? Não, ele está no meio da rocha, né? Então você minera ele. É tipo ferro, né? Ferro está no meio da rocha. Mas ele é estável. Então você guardar Hélio 3 num tanque? Você guarda num tanque. Isso aí. Entendi, entendi. Então você pode montar uma planta de mineração na Lua, extrair um pouco desse Hélio 3, guardar num tanque, trazer para a Terra a China, cara. E a China já falou isso publicamente em 2019, quando ela pousou a nave dela no lado oculto da Lua, o pessoal chinês falou, nós queremos ir para a Lua, eles falam colonizar, né? Mas vamos dizer mais explorar ali, atrás do Hélio 3. Eles falam isso publicamente. Eles querem ir atrás do Hélio 3, cara. A gente tem tecnologia para, tipo, ok, a gente tem o Hélio 3, mas a gente tem um motor de Hélio 3? Não, aí você vai desenvolvendo, mas aí é fácil mais fácil. É fácil? É fácil mais fácil, é. Pô, mas é porque, se é uma grama... É, poucas gramas, você já gera uma energia assim violenta. Por que a gente não foi isso? Porra, por que os caras não trouxeram o Hélio 3 quando eles foram lá nos Estados Unidos? Mas é porque aí você tem que... Por que não trouxeram quando foi nos Estados Unidos? Porque é uma farsa. Não é. Porque quando foi naquela época, o objetivo não era científico, cara. Era só mostrar que o meu pai é maior. Exatamente. Ali atrás, cara, o pessoal que fala o negócio da ida do homem para a Lua, tem que estudar muita história, cara. Entendeu? Muita história. Porque tem todo um contexto de guerra fria e tudo ali por trás. O objetivo do tanto que só foi um cientista para a Lua, o Harrison Schmidt, na última missão, que era geólogo. Todos os outros que foram, não eram cientistas. Eles eram pilotos, pilotos de teste, pilotos de caça, pilotos da marinha, né? Da Navy, pilotos da Força Armada Americanas. Eles não eram cientistas. Porque o objetivo naquela época era o quê? Cara, eu vou lá, eu quero pousar lá e acabou tanto que depois que foi a primeira, depois que foi a segunda, Apolo 13, o filme lá do Apolo 13 retrata isso bem, né, cara? Cara, ninguém mais estava me fazendo aí, cara. Já fomos, já mostramos para os caras que nós somos o pica. Então, cara, agora esquece. Tanto que voltou depois que teve o acidente, tem toda aquela história. Mas o... Agora, hoje, não. Hoje a ideia já é outra. A Lua é um depósito de água muito grande. Tem água na Lua. Em algumas crateras perto do Polo Sul e do Polo Norte da Lua, o Sol não bate, nunca. Nunca bate o Sol. E ali, escondido, ali, guardado ali nas paredes da cratera e no assoalho, que a gente chama, no chão da cratera, tem muito gelo de água, cara. Então, tem muita água na Lua também. Então, isso aí também é muito interessante. Então, tem muita coisa. Na Lua, especificamente, tem muita coisa. É complicadíssimo da gente retirar esse material para trazer? Tanto é complicado que nós estamos aí há quantos anos tentando voltar para a Lua. Estamos tentando? Estamos tentando. Agora, os Estados Unidos diz agora que em 2000... Tem uma outra coisa também, né, que o Xandão falou que em 2024 a gente vai para Marte. Ninguém vai. É para a Lua. Os Estados Unidos quer voltar para a Lua em 2024 e ele quer pousar no Polo Sul da Lua. Porque naquela época também, na década de 60, quando foi, eles pousaram na região mais equatorial, ali no meio da Lua. Aí, ali não tinha muito interesse científico mesmo. Era mais mostrar mesmo aqui, ó, tá aqui, pus na mesa, entendeu? Hoje, não. O cara já... Eles já viram que no Polo Sul tem coisa interessante. Então, vamos pousar ali. Então, eles estão desenvolvendo tudo hoje para guiar essa ida. agora é 2004. Na década de 60 também, a gente ainda não sabia sobre essa água. Esse hélio? A água não sabia. E o hélio 3? O hélio 3 também não sabia. Tinha-se ideia de que podia ter. Mas não era a menstrinha ainda. Não, não era. Porque aí depois foram várias sondas para a Lua, né? Estudam. A Lua tem sonda na órbita da Lua até hoje, né? Estudando a Lua, fazendo o lance dado espectro que eu falei, né? Da espectrometria. Através da espectrometria que a gente sabe onde que estão esses bolsões de L3, esses reservatórios de L3. Entendi. E aí é ali que o pessoal quer pousar para... Então, você fica falando essas paradas tipo porra, na Lua tem hélio 3. O hélio 3 você pega um pouquinho aqui e é combustível para sempre. Aí eu fico pensando, o pessoal fica falando que a gente tem que parar de ter procriar porque não vai ter espaço para todo mundo, não vai ter recurso para todo mundo. Isso para mim parece ser uma balela do caralho, mano. Porque olha o espaço. Olha o tamanho do universo, mano. A gente só não tem tecnologia para ter capital para todo mundo. Na realidade a gente tem, mas se a população crescer exponencialmente, o que tem que acontecer é a gente explorar exponencialmente o espaço. Eu não acredito... Eu não acredito na humanidade encolhendo. Eu não acho que é uma boa estratégia. Isso é até a gente crescer para caralho. Isso aí é a ideia do Elon Musk, cara. É tornar a humanidade uma coisa interplanetária. Bagulho StarCraft. Tu viu aquele negócio do Elon Musk que ele tinha dado um golpe na Bolívia, tentado dar um golpe na Bolívia? Ah, cara, eu nem entro. Isso aí é muitas coisas que ele fala lá, cara, que depois... É, porque o lance da Bolívia ali tem as reservas, né, do material que ele usa lá para... É de lítio, o lítio para a bateria da Tesla, né, cara? E ele teria... Cara, mas ele mesmo já falou que... Cara, isso aí está um rolo gigante também, né? A galera... A galera pega muito o pé do Elon Musk, né, cara? Por várias coisas que ele fala. Eu acho que ele tinha que sair um pouco do Twitter. Tanto que quando a Gwen Shockwell, que é a CEO da SpaceX, ela meio que não deixa mais ele falar muito, entendeu? Ó, baixa sua bola aí que você está falando muita merda aí no Twitter, entendeu? Mas, cara, é o jeitão dele, né? É que é o jeitão dele. Aí ele fala lá, cara... Dizem que ele gosta de falar merda, comprar ações pra caralho e esperar. É, tem esse lance aí também. Como ele domina o lance dele, né, cara? Mas o pessoal fica lá e fica assim... Não, o Elon Musk é um bandido. Não, ele é um mocinho. Cara, para mim, ele é só empresário, cara. Ele quer grana, cara. Quer grana? A vida dele é essa, cara. Acho que ele nem quer grana, mano. Eu acho que... Para a questão do Elon Musk, eu acho que é além da grana. Ele quer ser o cara que fez a coisa mais pica na Terra. Ele quer ser... Eu acho que é isso pra ele, na minha opinião. Aí essa ideia dele aí de tornar a humanidade interplanetária e tal, cara, a ideia é legal pra caramba, cara. Só que ele mesmo, ele deu... Semana passada teve um congresso virtual da Mars Society e o Elon Musk falou sexta-feira, a tarde toda, pros caras lá, eu assisti, entendeu? Cara, ele já falou, ó, nós não vamos na próxima janela pra Marte, nem na outra, entendeu? É difícil pra caramba, mas nós estamos trabalhando, cara, entendeu? Nós estamos trabalhando pra um dia aí, quem sabe a gente manda uma nave só com carga, mas mandar a gente pra lá, cara, eu já sei que é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Porque no começo ele não falava isso, né? Não, no começo, cara, aquilo aí era um marketing danado, né? Aí vinha aquela imagem da cidadezinha crescendo e tudo, né? Então, mas o... Pra mim, cara, o mais interessante de tudo, você filtra tudo isso e a ideia por trás é legal. Que é mais ou menos o que você falou, né? Então, a ideia por trás é legal, cara. Porque, cara, quem sabe, vai acontecer algum problema aqui? Vamos poder ir pra Marte? Vamos poder ir pra Lua? É. E explorar, né, cara? O ser humano, ele tem esse negócio de explorar. Tanto que se não fosse esse espírito explorador, nunca tinham chegado aqui no Brasil, né? Sim. A gente poderia... A galera tinha ficado lá na Europa quietinha. Até que um dia um cara falou, cara, eu vou pegar um navio, vou reto aqui, cara, eu vou ver onde que isso aqui vai dar. Quero encontrar uma nova terra. Vamos ver onde que isso aqui vai dar, porque aqui já não tá dando, então. Exato, exato. É isso. Pô, daria até pra fazer cidades no espaço, né? Eu não sei, eu não gosto. Pra mim aí, a gente entra um pouco na teoria da conspiração. O pessoal que quer acabar com a população humana que tem que diminuir, fazer controle de natalidade, aí eu entro numa teoria da conspiração, mano. Eu não confio nesses caras, não, mano. É tudo uma fraude. É, esses caras são fraudes, mano. Porque, ah, não, a humanidade tá acabando, a humanidade é uma merda, a humanidade é uma... Eu não gosto disso, mano. Eu fico puto, mano. Pra mim, isso aí é aquela coisa que o Xandão fala de diminuir o homem. Sempre a humanidade é uma merda. A gente sempre tá fudendo tudo. A gente é um bosta. A gente não merece estar vivo. Eu não gosto disso. A gente merece estar vivo, sim. A gente pica, mano. A gente consegue resolver o... Não gosto de toda hora falar que a humanidade é uma merda, que a gente tem que diminuir a população. Tem muita gente viva no mundo. Pô, que papo de merda esse, na minha opinião. Vai chorar? Não, vou chorar. Não, mas isso aí é legal. O futuro é o espaço, a última fronteira, né? O pessoal até fala isso aí, né? Cara, eu curto muito esses assuntos, apesar de não entender muita coisa. Mas eu, assim, apesar de não saber muita coisa, eu gosto pra caralho de ouvir falar sobre essas paradas. É, sobre viagem. Até sobre coisas da própria terra mesmo, que a gente não conhece direito. Tipo, fundo do mar. Tá ligado? Cara, tu procurando petróleo, tu... Como é que é esse lance de... Tu olha pro fundo do mar também? Olha pro fundo da terra, né? Pro fundo da terra mesmo, né? O mar a gente já passa ele e vai. Não, mas pro fundo do mar eu não olho, não. Mas a gente olha pra dentro da terra mesmo. E tem coisa, muita coisa. Como é que funciona esse lance aí? Tem que ter umas broconas? Como é que é? Tem, tem. Tem as brocas. Tem os navios de perfuração, tem os navios de exploração, as plataformas, né? Qual o limite que a gente consegue perfurar? Cara, hoje aí a gente tá furando no pré-sal brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no pré-sal, né? Que é uma reserva gigantesca de petróleo que tem aí. Tem poço ali no pré-sal que tá chegando na casa dos 7 quilômetros de profundidade. Entendeu? Então... 7 quilômetros é fundo pra caralho. É fundo, mas, cara, é... A crostinha ali. Não é nem a... É, dá uma arreladinha, né? É uma agulhinha, é acupuntura na terra. Teria que é uns 30 quilômetros, assim, pra poder passar ali bem da crosta e tal. Então nós estamos bem no comecinho ali, mas já é um tanto bom. 7 quilômetros. Você já fura 7 quilômetros, tira a rocha de 7 quilômetros de profundidade. Ainda tem bastante petróleo aqui no Brasil? Tem muito, cara. Tem muito, muito. Os caras falaram, ah, em 50 anos vai acabar o petróleo. Bala lá. Cara, eu ouço o negócio de 50 anos desde o dia que eu entrei na faculdade. Já se passaram uns 25 e que... Estamos parados nos 50. Não, e só acham mais, entendeu? É que o pessoal faz a projeção, o lance da projeção é feito assim. Se a partir de hoje não descobrir mais nada, o que tem hoje, do jeito que a população tá, dura tanto. Mas aí o ano que vem, vem e descobre uma grande província que a gente chama petrolífera. Tipo, o pessoal quando falava esse negócio nos 50 anos, nem sabia que o pré-sal existia, né, Caio? Pode crer. E o pré-sal é gigantesco. O pré-sal é gigantesco. Qual que é o nível do pré-sal, mano? É o dobro do... A reserva ali é mais ou menos o dobro da bacia de campos, né, Caio? Coloca uma outra conversa. A bacia de campos é uns 13 bilhões de barris. Entendi. E é o dobro? O pré-sal é uns 26, 25. Caralho. É muito petróleo. E a gente ainda... A gente vai no... Você deve estar ligado nisso, já que você trabalha no ramo. A gente está explorando isso do jeito certo ou a gente está só fazendo medo? Cara, então, é muito complicado explorar, né? Tem uma questão tecnológica. Do mesmo jeito de ir para o espaço, né? Perfurar esse petróleo nessa profundidade é um negócio muito complicado. Qual é a profundidade do pré-sal? Isso aí, 6, 7 quilômetros, entendeu? O problema não é esse. O problema é que tem um... Por que chama pré-sal, né? Porque geologicamente ele vem antes do sal. Então, em cima dele, você tem uma montanha de sal de 2 quilômetros. Caralho! De 2 quilômetros? 2 quilômetros de sal. Então, o sal também não vai recabar tão cedo. E você colocar uma broca ali no sal, furar uma rocha dura é uma coisa. Furar um sal, que é um negócio meio plástico, é um negócio complicado, entendeu? Então, assim, óbvio que hoje a tecnologia já avançou bastante, mas furar um posto no pré-sal ainda é algo bem caro, entendeu? Já furaram alguma coisa? Já, já produz. Já produz, entendi. Eu sou bem leigo nesse sentido. Produz bastante do pré-sal. Bastante mesmo. E a gente recolhe esse petróleo e manda para fora? Como é que é? Não, o do pré-sal é bom, cara. É um petróleo bom, entendeu? O petróleo da Bacia de Campos é ruim, porque ele é muito pesado o que a gente fala. É tipo um asfalto. Sabe o asfalto? Já viu quando o cara está fazendo o asfalto com aquele piche ali? Aquilo ali é o petróleo da Bacia de Campos. O petróleo do pré-sal, não. Ele é mais, parece, não é igualzinho, mas lembra mais uma gasolina. Então, é um petróleo leve. Eu entendi isso. Eu entendi. Esse pesado, aí são as questões geológicas, de formação dele mesmo, cara. Entendi. Então, o local onde ele foi formado, a idade geológica com que ele foi formado, a condição de pressão e temperatura, fez ele ser desse jeito. O uso da Bacia de Campos é um petróleo mais denso, mais viscoso. O Brasil não tem refinaria para refinar esse óleo pesado. Então, a gente faz um escâmbio, uma troca, né? A gente vende o petróleo pesado para poder comprar o petróleo leve, que é refinado. Então, existem algumas refinarias no mundo aí que são especialistas. Por que a gente só não monta uma fucking refinaria agora? Tipo amanhã. Pô, mas o Brasil tem dinheiro, pô. Quanto que é muito caro? Ah, é bilhões. Bilhões? E aí, só que aí nós vamos entrar num outro... Vamos, bora, bora. De montar uma refinaria no Brasil, vai ver o problema que vai dar. É um problema burocrático. Dá um problema burocrático, dá um problema de roubalheira gigante também. Ah, entendi. Porque a galera vai crescer o olho em cima disso. Porque é muito caro, por exemplo, muito caro, e 1% disso é uma grana, né? Exatamente. Não era 1, né? Era 4 ou 5. Entendi. Mas é isso mesmo. É muito complicado, e essas refinarias aí... O lance de Passadena. Acho que todo mundo já ouviu falar na refinaria de Passadena. Por que nós vamos comprar Passadena? Passadena é uma refinaria especializada em refinar petróleo pesado. Por isso que a gente foi comprar lá. Porque a gente queria mandar para lá, só que aí, quando foi comprar Passadena, entrou todo aquele rolo, todo mundo já sabe, né? E tudo. Então, pagamos o triplo, sei lá quantas vezes que era para pagar e tal. Então... Mas era nossa agora, Passadena? Cara, para falar a verdade, eu nem sei em que pé que virou Passadena. Eu não sei se bloquearam isso, em que pé que virou. Mas eu acho que não, ela não está funcionando não. Passadena não está funcionando não. Legal. Então, você montar uma refinaria no Brasil para refinar esse petróleo pesado, aí é muita grana, muita grana que vai. Você vai ter que contratar uma empresa, e aí que empresa que você vai contratar, e aí vai começar tudo aqui que a gente já está. E a iniciativa privada não poderia montar uma indústria? É uma usina dessa? Ah, não. No Brasil, pela lei, não é refinaria, não. O refino do petróleo no Brasil é... É só o Estado. É. Que legal, que massa. O refino... O Brasil está sempre ajudando. O Brasil quebrou o monopólio da exploração. Tem que quebrar o monopólio. Então, exploração pode, né? Entendi. Então, vem Shell, vem Sal de Aranjo, ExxonMobil, todas vêm aí, exploram, e está de boa. Agora, o refino, dessa parte do refino, não quebraram o monopólio ainda. Então... Por quê? O que tu acha disso? Cara, eu acho que teria que quebrar, né? Teria que quebrar esse monopólio, né? Teria que quebrar o monopólio geral de tudo isso, né? Porque aí você poderia ter várias outras iniciativas, né? Ou mesmo se até, mais ou menos como é os Estados Unidos, né? Tem a produção independente, né? Você vai lá, você explora o seu petróleo, cara, e você toma conta do seu... Então, você produz lá alguns barrizinhos, sei lá, 100 barris de petróleo por dia, entendeu? Pô, sem barra de petróleo por dia, dá uma graninha ali pra você, e tal, não sei o quê, isso. E você produzindo, você cria uma cadeia de... De microprodutores, né? De coisas ao seu redor, entendeu? Porque aí pra você produzir, vai ter que vir o cara que vai furar, vai ter que vir o cara que vai fazer não sei o quê. Então, esse negócio é interessante. Aqui no Brasil, assim, tá até, tem a quebra do monopólio, tá? Mas não é qualquer um que pode... Tem as empresas. Hoje tem empresas particulares, mas mesmo assim é um negócio que é muito dominado por grandes empresas, entendeu? E no lance do refino, da distribuição, também acho que teria que dar mais uma liberada. Tá muito na mão ainda do... Do Estado. Da mão do Estado, né? Então é complicado. Entendi. encontrar esses... Esses... Como é que tu falou mesmo? Reservatório? É, esse... Tu não falou reservatório, tu falou outra parada que eu esqueci. É, de petróleo. Isso é um trabalho de anos? Como é que funciona isso aí? Anos e anos. Pra achar um... Na verdade, quando você acha, por exemplo, o pré-sal, né? O que o pessoal fez? Eles descobriram uma província, que a gente chama, né? Uma província petronística. É, província. Era isso que eu tava procurando. Ela vai desde aqui do... De Santa Catarina, mais ou menos, até o Espírito Santo. Caralho! Então tem uma região ali embaixo, inteirinha... Cheia de petróleo. Cheia de petróleo. Nossa, isso é muito petróleo. É muito. Isso é muito petróleo. É petróleo pra ir pra sempre. Petróleo, é muito petróleo. Agora, como que você acha isso? Isso é um trabalho de anos, cara. Então a gente vai lá, faz levantamentos, que a gente chama. Tem um equipamento que tira, tipo, um raio-x da terra. E estudando ali as propriedades da rocha e tudo mais, a gente dá a localização dos poços e aí o pessoal fura. Erra muito, né? Erra muito. Quando erra, quem é demitido? Cara, não é, cara. Porque a indústria do petróleo tem um negócio muito legal que o pessoal fala na parte de exploração, não na de produção. Produção você já conhece, você não erra tanto. Mas quando você tá descobrindo, se você chegar pra qualquer pessoa e falar, cara, eu acerto 30%, cara, vem pra cá. Você é um dos melhores caras que tem no mundo. Entendi, entendi. A taxa de acerto exploratório, ela gira na casa dos 30%. Então isso aí já é contabilizado que vai ter esse... Um fator de risco. Já tem esse fator de risco. Do empreendimento. Já é levado em consideração. Uma perfuração dessa daí, tu chitaria que custa quanto? Uma perfuração dessa? É. Muito caro, cara. Na casa aí dos... Ó, você pega um navio desses de perfuração, o navio ele é alugado, né? Então por dia você vai pagando aquele navio pra ele perfurar tantos metros de petróleo até chegar no poço, né? E quanto que é o aluguel de um barco desse? Cara, um barco desse aí vai 100, 150 mil dólares por dia, entendeu? Nossa senhora. Pra você poder perfurar. É muito caro. E vou... É muito caro você achar. Mas se você achar uma grande quantidade, aí você pega o valor do barril do petróleo hoje, né? Multiplica pelos X milhões de barris que tem ali. Você tá milionário. Ou pelo tanto que você vai produzir. E aí uma coisa sempre compensa a outra, né? Então vamos dizer assim, um poço ali no pré-sal hoje pro cara... Um poço pra ele ficar ativo o pessoal fala que ele custa na média de uns... Pra fazer um poço, né? Já custou 50 milhões de dólares uma coisa assim. Hoje já tá bem mais barato. Barato? Já cai na casa dos 10, coisa assim. Bem mais barato mesmo, né? Maratinho. Porque a tecnologia... Baratinho. Porque a tecnologia vai evoluindo, né, cara? Então no começo os caras não sabiam. Pô, nós vamos furar o sal. Perde ferramenta. Perde poço, tal. Fura de novo. Aí hoje já tem um domínio maior dessa tecnologia toda, entendeu? Muito legal, muito legal. O que você acha dessa parada do petróleo estar matando o mundo? Energias renováveis? Essas paradas todas. Pois é, porque a gente não... O que você acha, por exemplo, do contraste entre energia usando petróleo e tal? A energia do Helio 3, que é? Do Helio 3. É uma energia limpa, né? É limpa. É limpa, é mais limpa. Entendi. É, a energia do petróleo. O problema do petróleo é esse, né, cara? Porque você queimar ele, você gera muito lixo, né? Muito lixo que faz muito mal para a atmosfera, né? Isso aí é certeza que nós estamos mudando a atmosfera da Terra, né, cara? A atmosfera da Terra mudou, né? E nós, seres humanos, não estamos preparados para a atmosfera que nós estamos criando. Esse que é o grande problema. Entendi. Entendeu? Desse lance todo de mudança climática e tal, né? Agora, o grande... Por outro lado, tem a eficiência, né? A eficiência de você queimar um combustível fóssil perto da eficiência de uma energia eólica ou elétrica ou uma energia mais limpa, a eficiência é muito diferente, né? É muito diferente. Embora a outra energia, vamos supor, eólica, né? É uma energia de graça, né, cara? Ela está aí, você monta ali a sua torre, né? A sua pá lá, né? Que fica girando, o seu negócio de captação de vento e deixa ali, né, cara? Então, você não tem... Qual é o custo, né? É montar a torre. É montar, é. É isso, mas nem se compara. Então, tem esses prós e esses contras. Eu acho que a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso. Não vai, entendeu? Não tem a menor chance, mesmo porque tem muita coisa que o petróleo... Tudo isso aqui, né, cara? Então, fio, tudo isso aqui que a gente está aqui do nosso lado, a garrafinha, isso aqui é petróleo, cara. Plástico, né? Uma borracha. Tudo isso aí vem do petróleo. Então, você... É muito difícil você trocar. Além de ser um combustível, gerar energia, ele ainda é uma matéria-prima muito foda. É uma matéria-prima muito foda. Agora, pode trocar ali o carro, pode ser carro elétrico. Tudo bem, cara. Pode ser o carro elétrico. Vai ter um impacto? Vai ter um impacto? Avião elétrico, por exemplo, cara? Avião elétrico é um negócio que o pessoal já fala que... É improvável. Então, é bem pouco provável. Tem aí uns... Até da própria NASA. A NASA estuda lá avião elétrico, cara. Mas daí, cara, não... O pessoal mesmo já fala a própria autonomia e tudo, entendeu? Então, assim... Eu falo isso aí. Muita gente fala também. A indústria do petróleo não vai acabar por conta disso. Renovar a energia é importante para a gente salvar a atmosfera. E a indústria, cara, ela vai se acomodando aí. Tem as outras coisas também, entendeu? Então, a indústria não acaba. Existe uma pressão? Óbvio que existe. Mas boa parte dessas empresas hoje, elas já nem se consideram mais petroleiras, igual eram ditas antigamente. Ah, é? Elas são empresas de energia. A própria Petrobras é uma empresa de energia. Faz sentido. A própria Exxon é uma empresa de energia. Emerson, que é gigante dos Estados Unidos. Então, na hora que for mudar para o elétrico, eles vão mudar junto e vão... E é isso. Já estão investindo. Já estão. Já estão. A Exxon é uma das... A Shell é uma das maiores investidoras em energia eólica, em energia limpa e tudo mais. Então, os caras vão... A matriz energética, eles vão acompanhando essa mudança, entendeu? Então, não tem esse negócio não. Vai acabar e faliu todo mundo. Isso aí não... Você sabe se existe alguma maneira de a gente retirar gás carbônico da atmosfera? Tem o sequestro de gás carbônico. Tem o sequestro que a gente chama. Como que a gente sequestra os caras aí? Eu sei porque tem no Civilization 6. Sequestro de gás carbônico? Lá deve ter, cara. Tem mesmo, é até mesmo. Tem a maneira. Você sequestra o gás carbônico... O pessoal quer... Faz muito... Tem empresas já fazendo o seguinte, eles sequestram o gás carbônico da atmosfera, que é da atmosfera. Tem as maneiras, tem os métodos lá. E eles armazenam esse gás carbônico em reservatórios de petróleo depletados. Porque você tirou o petróleo do meio da rocha, né? O petróleo, o pessoal sabia, não tem um balde lá com o petróleo, não. O petróleo está no meio da rocha. A rocha é como se fosse uma esponja. A temporosidade, o petróleo está ali no meio. Você tirou, a rocha continua ali. Então, o pessoal está sequestrando o CO2, que chama sequestro de CO2. Podem procurar aí que vocês vão ver. Como que faz para sequestro? Você tira o CO2 da atmosfera, aí tem vários métodos para tirar. Entendi, entendi. E aí o pessoal injeta esse CO2 nas rochas onde tinha o petróleo antes e deixa ali armazenado. Entendi. Para não ter problema. Então, tem muito lance do tal do sequestro de CO2. E é muito caro para fazer isso? É um pouco caro, é caro ainda. Então, ainda não é viável para a gente sequestrar mais carbono do que a gente está... Por enquanto, não. De sequestrar mais do que a gente está produzindo, ainda não. Mas será que... Por quê? Se a gente não vai acabar com a indústria do petróleo, que eu imagino que não vai acabar com você mesmo disso, eu concordo, a gente tem que, então, tirar o CO2 da atmosfera. Acho que esse é o único caminho lógico que a gente tem, tá ligado? Então, tem muitos projetos aí envolvidos em sequestro de CO2 em empresas que você vai, até mesmo em instituições públicas, aí pelo mundo afora. Você quer ter um projeto aprovado, você faz um projeto de sequestro de CO2. Sequestrar o CO2 da atmosfera tem as maneiras, tem os métodos. Vamos criar uma ONG, mano? Uma ONG de sequestro de CO2. E injeta ele nesses reservatórios de petróleo, cara. Existe um... Existe por acaso aí uma... Uma linha de pesquisa para tentar usar energia nuclear de uma maneira mais... Sei lá, cotidiana. Mais útil, né? Mais cotidiana, tipo no carro. Caralho, imagina! Tipo... Uma pilha nuclear aqui atrás. É, um de fabulição. Fallout, né? É, tipo Fallout, é. Tipo Fallout. É, cara, então... A energia nuclear, ela tem... O grande problema dela é esse, né? Adiativo. É a segurança, né? Faz... Deu uma merdinha, fudeu. E a fusão? Eu vi uns vídeos aí no YouTube, antigamente... Iiiiiiii! Os caras falam... Não, não, os caras estão projetando em 2028 um reator de fusão pica. Até ontem mesmo, até ontem mesmo, saiu esse estudo aí para fazer esse reator de fusão. Ah, é? É. E aí, o que que... Cara, estão tentando, né? Porque o lance da fusão é você fazer ali o que acontece no sol, por exemplo, né? Sim. Você conseguir reproduzir. Reproduzir o que acontece dentro de uma estrela, que é a fusão nuclear, na Terra, é um negócio muito complicado, cara. Porque não é instável aquilo ali. Então, qualquer coisa explode tudo. Só que tem esse projeto aí, agora eu esqueci o nome, mas tem esse projeto aí desse grande reator de fusão mesmo para tentar reproduzir o que está sendo feito dentro de uma estrela aqui. Então, e como é o que a gente faz aqui? É mais fissão nuclear do que fusão, né? Fusão, né? A fusão mesmo a gente não tem. Agora, o Lancer falou assim, né? Quem que colocaria uma pilha radioativa, que a gente chama uma pilha radioativa, que ela produz energia pelo decaimento radioativo, o decaimento produz calor e o calor produz energia. Essas sondas espaciais, muitas delas, 200 mil páginas, não é? Não as mil páginas, porque imagina um foguete. O foguete pode explodir a qualquer momento na hora que está lançando. Imagina se ele explode com uma sonda que estava com uma pilha radioativa ali. O efeito que aquilo ali vai ter num raio ali de tantos quilômetros. Porque ele espalha a radiação. Espalha a radiação, vai ser espalhada. Então, é um negócio... É um negócio... Ainda é um negócio que precisa ser muito, entendeu? Então, o negócio que eu achava interessante no negócio que eles estavam explicando de fusão, é que eles falam assim, ó, o fusão, o reator de fusão, a gente vai colocar uma energia para ele fazer, mas na hora que ele acontecer, ele vai gerar duas vezes mais energia do que a gente colocou. Então, em teoria, a gente tem uma máquina de fazer energia infinita, tá ligado? A fusão é isso, né? Você produzir ali o mesmo tanto sem perder, sem nada, né? Porque nos outros métodos de fissão e tal, tem perda e tal. Mas no lance da fusão é manter. Agora, é complicado demais manter isso estável, cara. Estável em laboratório ou estável num reator. Então, existe esse plano aí que o pessoal, eu esqueci, eu esqueci o nome do negócio que eles falaram até ontem, mostraram, entendeu? Que eles estão evoluindo para isso aí. Muito louco, mano. Daqui a alguns anos, a gente... Vai ver. Vai ver, vai ver. Espero, mano. Os caras vão, cara. Não vão parar. E aí, tu botaria essa porra no teu carro? O quê? Vamos ver como vai ser. Nossa, fazer um mini reator de fusão, a gente já está muito avançado. Ué, se a gente for, vai que a gente consegue decodificar aquela tecnologia lá do... Ah, do Bob Lazar, né? O Bob Lazar. Você já viu isso, cara? É, rapaz. O que você acredita? Que ele é maluco ou você acredita que ia acontecer alguma coisa? Bob Lazar, esse aí é o pai das conspirações, né, cara? Esse é... O Bob Lazar é um... Não, cara, não dá para acreditar, né, cara? Então, nos... Engenharia reversa de nave extraterrestre, né? É, mas tem uma história de gravidade. Mas, tipo, foi comprovado que o governo contratou ele, tá ligado? Uma época... A história é esquisita. Não, é. Ele tem... Mas é porque ele tem ali, tem ele, tem uns três ou quatro nos Estados Unidos, cara, que são contratados para o governo e tem toda uma história muito cabulosa. O negócio do Bob Lazar é que ele fala que... Como que uma nave extraterrestre entra aqui? Então, ela tem esse lance desse motor, antigravidade e tal. E ele fala que eles conseguiram fazer engenharia reversa em cima disso. Cara, se ele tivesse feito, cara, cadê? Não, acho que ele disse que estão... Que ficaram... Que ele trabalhou anos pra caralho. Antes dele, um cara já tinha trabalhado doando pra caralho e ninguém tinha conseguido. Não tinham conseguido fazer. O máximo que eles conseguiam fazer era ligar e ligar. Era ligar a nave, é. Mas dizem que eles trabalham naqueles galpões lá fazendo engenharia reversa. É, não dá. É tudo na vida, é. Caralho. Mas, ó, alguma conspiração tá rolando nesse mundo. Alguma? Alguma tá rolando. Alguma, tem certeza, tá. O que mais tem é conspiração, né? Desses de extraterrestre, então... Não, não. Tô falando de teoria. Tô falando de conspirações reais, tá ligado? Ah, de conspirações reais? Alguma conspiração real tá acontecendo. Ah, já aconteceram conspirações reais comprovadas, né? O que que tu... Tu acredita que um dia a gente vai encontrar uma outra... Civilização? Não, não. Vida. Vida? É. Vida a qualquer tipo. Ou inteligente. Você acha que existe um tipo de vida que a gente não entende? Que a gente não... Será que daria pra ter vida no sol? Tipo, um tipo de vida que... No sol, não. No sol, não? Nem se fosse uma vida... Uma vida de informação, por exemplo. Não, não. Não? Porque aí tem esse lance, primeiro, o que que é vida, né? Exato. Então tem toda essa discussão aí, existe, né? Muita gente me pergunta assim, ah, cara, você acredita em vida fora da Terra? Em vida eu acredito. Até aqui no Sistema Solar deve ter, cara. Em célula, duas luas de Saturno aí, tem uma lua de Saturno que ela tem, o interior dela todo é um oceano. Um oceano de água líquida. Oceano de água líquida. Caralho! E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem fontes hidrotermais, que é onde a vida começou aqui na Terra. Peraí, dentro da lua? Dentro da lua de Saturno, de uma delas. Tem água pra caralho. Água pra caralho. Dentro da lua? E essa água não respira atmosfera? Ela espirra por umas fraturas que tem, foi assim que a gente descobriu. Ela sai por umas fraturas, são geysers, e uma sonda da NASA, a Cassini, ela já passou no meio dessa pluma aí. E ela fez as medidas. Então a gente sabe que tem água, a gente sabe que tem plumas hidrotermais, o que é muito bom, porque a vida aqui na Terra começou nessas plumas. A gente sabe que tem energia, porque pra ter vida você precisa ter, do jeito que a gente conhece, tá? Água, os compostos orgânicos e energia. Então é igual fazer um bolo, né? Você tem que pular o fermento, a farinha, o calor do forno, você mistura tudo aquilo ali, pum, saiu o bolo, a vida é basicamente a mesma coisa. Então você tendo o lugar onde você cozinha e os ingredientes, então essas luas de Saturno, uma lua de Júpiter, Europa, também tem a mesma coisa, tem um oceano dentro dela. Ah, é líquido também? Também. Caralho! Então tem esses, são mundos oceânicos que a gente chama. Mas você descobre uns peixes muito loucos nessas luas, mano? Seria muito foda, eu queria comer um peixe da Europa de Júpiter. Não, fica aí a dica, fica uma dica de filme aí pra quem nunca viu, Europa Report. Existe isso? Veja o filme Europa Report que você vai ver lá, depois você me fala o que você achou. Que da hora! Mas é isso aí, é uma equipe que vai explorar a lua Europa de Júpiter, pousa lá e encontra um negócio muito louco lá. Ah, deve ter um tubarãozão muito foda. Mas é muito legal, vejam aí, Europa Report é um filme muito legal dessa área aí. Então, vida nesse tipo aí, só que aí você, vida microbiana, micro-organismo, isso aí beleza, cara. Eu acho que tem, tranquilo. Agora, vida inteligente, não tem. Pro resto do... Nem pro resto do universo, cara. Nem pro resto do universo? Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Sim. Vamos dizer que sim. A vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, a quantidade de fatores que tem pra chegar no que a gente é, cara, talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque é muita... Quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na timocera ou 2% a menos de oxigênio, a gente não tava mais aqui, cara. Entendeu? Então, é um equilíbrio muito grande que tem que ter, entendeu? O pessoal cai matando em cima de mim, fica, não, não é possível, porque o universo é muito grande. Aí, ó, você fala que não tem vida. O dia que aparecer, eu quero ver você falar, hein? Cara, o dia que aparecer, eu vou falar... Vou estar bem grato de estar errado, ué. O que que tem? Nada demais. Vou estar lá abraçado com o RT, eu falo, entendeu? Vou ser o primeiro a abraçar ele. E pegar uma doença de alienígena, sabe? E morrer realmente. Mas aí tem, então tem esse lance. É, tem um... Só que, eu acho que procurar a vida é interessante. E aí que é um negócio muito legal, porque tem vários projetos hoje que procuram vida inteligente, civilização inteligente. Caralho. Entendeu? Existem, então, projetos sérios fazendo isso. Projetos sérios. Quem financia isso? Esses projetos? Um deles, um deles hoje, o maior que tem, chama-se Breakthrough Initiative. Ele é patrocinado pelo Max Zuckerberg e pelo Yuri Milner. Conhece o Yuri Milner? Esse não. É um russo, dono da internet aí, um cara pica também. E tava nesse projeto também o Stephen Hawking, antes dele morrer. Caralho. Então, o que os caras fazem? Eles desenvolvem sensores, receptores de ondas de rádio altamente precisos, altamente sensíveis pra acoplar nas maiores antenas que a gente tem no mundo hoje e ficar ali ouvindo. Fica ouvindo. Alguma coisa. Alguma coisa pra ver se a gente consegue detectar algum sinal. Então, esse é um dos maiores projetos que tem hoje. Cara, tem problema isso? Lógico que não. Por quê? Quando o cara fez isso aí, primeiro a tecnologia evoluiu pra caramba. ele criou coisas muito interessantes que nós vamos usar no nosso dia a dia. Segundo, enquanto ele tava tentando descobrir a vida, ele já descobriu muita coisa pra gente, entendeu? Então, colisão de estrelas, tipos de estrelas diferentes e várias outras coisas já foram descobertas por conta desse projeto. Então, cara, continue procurando, entendeu? Mas é um projeto hoje que ele capta aí terabytes de dados que são analisados e tudo mais atrás de algum tipo de padrão de sinal que esteja ligado à vida civilização inteligente. Entendi. Esse aí é pra procurar civilização inteligente mesmo. Eles não querem... É o que a gente chama de tecnoassinatura. Os outros, muitos são atrás de bioassinatura. Aí ali, uma alguinha... Não, nada contra a alga. Se a alga vier... Caralho, o cara é algofóbico. É algofóbico. Falando carinhosamente. Falando carinhosamente. Então tem essa divisão. Ou você vai atrás de bioassinatura, ou você vai atrás de tecnoassinatura. Então tem essa galera da tecnoassinatura. Aí é procurar a civilização mesmo, entendeu? Entendi. Porque aí são os seres que teriam sido capazes de desenvolver tecnologia e tal. E por quê? Porque eles teriam sido capazes de desenvolver a tecnologia, desenvolver um rádio, um emissor de rádio, e estar enviando esse sinal de rádio para o universo. E a gente aqui captando esse sinal de alguma maneira. Entendi. Mas isso porque a gente usa a nossa civilização como base. Como base. Exatamente. Aí que entra o pessoal que fala, não, mas aí você está usando a gente como base. Todo vídeo que eu vou falar de vida, eu faço um disclaimer. Cara, vida aqui é vida como a gente conhece. Entendeu? Porque aí tem, tem o pessoal que fala, a nossa vida é baseada em carbono. A nossa vida é, a base, o fundamento dela é carbono. Pode ter vida baseada em outro elemento? Aí a gente não sabe, mas pode poder? Pode. Tem o pessoal que fala da vida baseada em silício, por exemplo. Tem uma turma aí toda que dá vida. Que aí seria uma vida totalmente diferente. Não é a nossa, mas não deixa de ser vida, não pode ser inteligente, pode ser até mais evoluída que a gente, entendeu? E vai, mas... Onde eles tiraram essa porra, dessa ideia? Ah, cara, o pessoal fica pesquisando. É? Mas você acha que, vamos lá, tirando o fato de você achar que não é, que não é possível, que não existe. Isso é uma coisa minha, particular. Então, tirando isso daí, cientificamente seria possível uma vida baseada em algum outro elemento? Tu acha? Eles falam do silêncio. Silício. A vida baseada em silício que tem, tem vida baseada em hidrocarbonetos, o pessoal já pesquisa. Aí a galera da astrobiologia fica nos laboratórios ali testando e tentando e tal. Então, por exemplo, tem uma lua de... Eu falei de encela de Europa, né? Tem uma outra lua chamada Titã, entendeu? Lua Titã de Saturno. Ela tem lagos de hidrocarboneto, de metano e de etano e falam que a vida pode se desenvolver ali, pode ser uma vida baseada nesses elementos, entendeu? Caralho, como seria uma vida nesse elemento? É uma vida diferente do que a gente conhece. Embora tenha hidrocarboneto, ela tem o carbono ali, entendeu? Mas seriam outros elementos diferentes daqueles que a gente tem. Então, tem esse lado aí, sim. E esse lance dessas sondas que pousam em... Ou que tocam asteroides ou cometas e tal, existe a possibilidade de a gente encontrar um elemento que a gente não conhece ainda? Ou isso é impossível? Isso aí, o pessoal faz muito essa pergunta mesmo, cara. Isso aí é muito legal da gente falar. Da onde que vem o elemento químico, né? Qualquer elemento que a gente conheça do que tenha no universo, né? Ele vem da explosão de uma supernova. Então, uma estrela, quando ela explode, a estrela joga esse monte de elemento pelo universo. Aí o elemento vai lá, gruda na poeirinha interestelar, quando virar um planeta tal, a gente tem. Então, o elemento que a gente tem aqui, hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, todos esses elementos são... Esses são os elementos que a gente conhece. Muito... É pouco provável que tenha um elemento que a gente não conhece, porque os elementos vieram da mesma... Da mesma lugar, entendeu? O elemento químico que está lá no asteroide, ele veio da mesma explosão de supernova que criou a Terra, que criou Júpiter, Saturno e tal. O problema foi depois as condições em que esses elementos foram submetidos. Então, aqui na Terra, ele foi submetido a uma situação de temperatura e proximidade do Sol que propiciou... Aconteceu com a Terra, ela ser sólida, ela ter a vida e tal. Júpiter, não. Júpiter agregou muito mais material, virou um planeta gasoso, entendeu? Ele não tem rocha ali, é diferente. Então, tem essas diferenciações, mas aí a maneira como os elementos vão se combinando e ao que eles são submetidos. Mas o tipo de elemento, provavelmente é todo o elemento que a gente já conhece que é produzido nessa mesma explosão aí de supernova que a gente fala. Cara, esses cientistas são muito céticos, né, cara? Eu queria que ele falasse, não, dá para descobrir um bagulho doido aí, vamos chamar de... Sei lá. Não, pode ser que a gente descubra um... Tipo, a partir do momento que... Pode ser que a Nato acabou de falar que ele não dá. Não, se estiver fora ali dos 104, né, da tabela periódica, né? Não tinha descoberto um novo elemento aí? Os caras não estavam tentando criar em laboratório? Criar é outra coisa, né? É outra coisa? Porque aí tem os elementos sintéticos, né? Então, isso é a parada. É, Luca, conta mais um pouco sobre isso. O que é um elemento sintático, né? Você mistura ali determinados compostos e tudo mais e cria um novo elemento. Então, na própria tabela periódica ali tem uma linha, né? Dos elementos que... Tem os elementos sintéticos que são criados em laboratório. E a possibilidade deles... Aí eles não são naturais, né? Aí já estão fora desse lance que eu falei da explosão e tal. O ser humano é foda. Essa é a parada. Mas a possibilidade desses elementos faz parte da física também, né? Por mais que ele não tenha... Da química mais, né? Mas é. É, da química e da física. E eu acho que... Imagina se a gente... Imagina o que que... Que tipo de elemento que a gente pode descobrir. O que que ele pode fazer. Invisibilidade, talvez, seja associado a um metal. Caraca! Superpoderes, the boys. O pessoal cria os elementos atrás de alguma coisa. A gente tem superpoderes, tá ligado? Só que a... A gente tem superpoderes. A gente pode voar pelo céu, só que a gente tem que estar envolto de um negócio de metal. Mas o negócio pode evoluir. A gente tem um cérebro na mão, né? É. É, o próprio diamante, né? O diamante que a gente usa na perfuração de petróleo é um diamante sintético. Ele é feito em laboratório. É um carbono super pressionado. É, o carbono ali a gente mexe o carbono e trabalha ele. A gente sabe quais são as condições para criar diamante, reproduz aquele em laboratório, cria o diamante e vai. Porque seria assim, para o tanto de broca, de perfuração que tem, a gente acabar com o diamante do mundo. E não é essa a intenção. Então, reproduz no laboratório. Ele é diferente. Ele não precisa ser tão puro igual o que você vende na joia e tal. Então, mas ele tem aquela função. Ele tem a dureza. Que é o que importa. Que é o que importa para a gente. Então, você vai lá no laboratório e cria aquilo ali. Então, criar esses elementos tem. Agora, um elemento novo num asteroide, num negócio desse, teria que estar fora dessa gama toda, desses centenas de elementos que a gente tem, né? Assim, cara, é difícil falar que é impossível, né? Impossível não pode falar, né? Mas é bem difícil estar fora do que... É, meu, se for parar para pensar aqui, 5% de toda a energia, matéria, é o que a gente vê, enxerga, e 95% a gente não faz a menor ideia do que é. A menor ideia. Tipo, 95% de toda a existência, de toda a realidade, a gente não faz a menor ideia do que é isso. Doideira, né? Não é? O que pode ter lá? O que pode ter lá? Será que não existe um universo dentro da matéria escura? Ah, aí, ó. Caralho! Aí agora a gente vai viajar, então. Entre nesse foguete conosco, Sérgio. Não, eu vou dar uma mijada de anota. Pena, cara. Tem as ideias aí, o próprio início do nível. O próprio cara que ganhou o prêmio Nobel agora de física, o Roger Penrose, né? Ele era amigo do Stephen Hawking. Ele ganhou porque ele resolveu as equações do Einstein provando que o buraco negro existe. Entendi. Esse foi o prêmio Nobel dele. Mas ele tem umas ideias aí bem interessantes, cara. Ele tem a ideia dele, por exemplo, que o universo não tem fim e nem tem começo. O universo é cíclico. Ah, é uma explosão... É, o universo é cíclico. Ele tem um livro muito famoso, é o Ciclos do Universo, que o universo é cíclico e que ele diz que a gente consegue identificar naquela radiação cósmica de fundo pontos ali que seriam do outro universo anterior. Caralho! É, ele fala... Não foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, tá, pessoal? Ele ganhou por outra coisa. Mas ele tem essa... Mas ele ganhou o prêmio Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel. O que é que era falando essa parada aí, né? Exatamente, não é qualquer um. Caralho, que loucura, mano. Ele tem um livro e tudo isso sobre isso. Qual que é o nome dele, né? Roger Penrose. Ah, pô, que foda, mano. É muito foda. É, eu piro nisso, mano. O livro dele é muito legal. E a ideia dele... Agora, qual que é o lance? Pra ele defender isso, e ele sabe melhor do que a gente, né? Tem que ter evidências, né? Então, uma evidência dele é essa. É achar nessa radiação de fundo que a gente chama, porque quando o universo explodiu, hoje, você tem uma radiação que tá permeando aí, que veio de lá. Existem satélites, sondos que conseguem detectar isso. E ele fala que naquela impressão digital ali do início do universo, ele tem aquelas marcas ali que são vestígios do universo anterior. Caraca! Só que aí você tem que provar de outras maneiras. Aí as hipóteses dele, a teoria que ele quer bolar, já cai por terra. A do Big Bang, do universo ter criado numa grande... Explosão. Explosão. Na verdade, uma implosão, uma explosão, implodiu, explodiu e tudo mais, né? Expansão, na verdade. Expansão, né? Melhor uma expansão tudo com a explosão, você tem muitas evidências, né, cara? Então, muita coisa que a gente olha pra todo lado do universo, a gente consegue chegar naquele ponto inicial e tal. Mas aí a gente entra numa parada que, pô, ok, as conclusões que a gente pode chegar dadas as evidências que a gente tem é essa. Mas as evidências que a gente tem são muito poucas pra gente conseguir chegar em alguma conclusão... Além, né? Você fala. A mais disso, né? É, exato, exato. Então, tipo, a gente não sabe, tá ligado? A gente não consegue saber porque a gente não consegue nem pegar essas informações, a gente não consegue ter... A gente não consegue ver o que é matéria escura, o que ela é feita, qual que é a propriedade dela, qual que é a lógica da... Como que ela se movimenta, o que ela faz. O modelo que rege o universo hoje, o universo que a gente vive aqui, ele tá, de uma certa maneira, de acordo com o modelo que a gente tem em mente. Ele chama... Vou falar um nome aqui horrível, mas eu tento falar pra vocês. Chama modelo Lambda CDM. CDM é Cold Dark Matter, que é a matéria escura, fria. E o Lambda é a energia escura. Ou seja, a energia escura, que ela trata da expansão acelerada do universo, a energia escura, ela vai contra a gravidade. A gravidade tá tentando atrair, a energia escura tá tentando afastar as coisas, e ela faz com que o universo expanda e de forma acelerada. Ou seja, a cada tantos milhões de anos-luz que você anda, ele anda um tanto mais rápido. Isso é a expansão acelerada. E a outra coisa que cuida do modelo é a matéria escura. O que é a matéria escura? A matéria escura é uma... Um dos melhores jeitos de explicar é o seguinte, é uma cola invisível que tem segurando as cores. A gente não vê, a gente não detecta, mas a gente sabe que ela existe pela interação gravitacional que ela tem com a matéria que a gente conhece. Por exemplo, a galáxia tá girando. Por que as estrelas da galáxia não saem voando pelo universo? Porque a matéria escura tá segurando aquelas estrelas. É como se fosse uma cola invisível que tá segurando. Caralho, que bagulho doido, cara. Mas ela não parece muito que... Agora, o que é a matéria escura? Tem partícula? Qual a origem dela? Isso a gente não sabe. O que é a energia escura? Qual que é a origem? A gente também não sabe. Então, aí é o que entra no que você falou. Mas ela se comporta muito como uma substrutura universal, né? No sentido que ela dá o formato para os 5% que a gente enxerga. É, ela comanda os 95%, né? Os outros 5. Então, mas você não disse que a matéria escura segura as galáxias? Segura as estrelas da galáxia. Isso aí. Ah, tá. Ela molda... É, então, aqui parece esses 95% de energia numa função para os 5%. Isso, exatamente. Eu acho isso interessante. Tanto que hoje uma das grandes questões mesmo da física, cosmologia, isso aí já é para o lado da cosmologia, é descobrir o que é a matéria escura. Então, tem detectores espalhados pelo mundo todo, o pessoal tentando pensar de qualquer jeito o que pode ser. Tem muito dinheiro nesse ramo? Tem muito dinheiro, cara. Muito dinheiro aplicado. Bilhões de dólares? Bilhões, cara. Bilhões. Detectores gigantescos na Antártica, detectores enfiados em montanhas aí pelo mundo todo, porque você tem que isolar ele muito bem. Qual a matéria escura, ela não interage com nada? Tem que ter um ambiente ali o mais puro possível. Então, os caras escondem detectores nas profundezas de montanhas aí. Caralho! Porque se a partícula da matéria escura bater ali de determinado jeito, eles vão conseguir detectar. Então, tem várias... Tem muita coisa nessa área hoje. Nada ainda consegue... Caralho! O cara consegue fazer um TikTok pra um bagulho que ele não sabe nem que porra que é. Porque ele sabe que vai ter uma interação gravitacional, entendeu? Então, ele vai lá e constrói visando achar aquela oscilação ali gravitacional. E aí, é nisso que ele se baseia. Tem muita coisa, mas até agora a gente não sabe. Existem candidatos à partícula da matéria escura. Ah, é? Existem alguns. Só que a gente ainda não pode comprovar, bater o martelo e falar nada. tanto que o dia que descobriram que é a matéria escura, energia escura, esse cara aí que descobriu ou esse grupo aí com certeza vai ganhar um prêmio. Prêmio Nobel do... Super Nobel. E será que isso muda a nossa vida? Pô, cara... Com certeza, pô. De maneira prática. Estou falando assim, do meu dia a dia. De maneira prática, não. Do dia a dia você vai continuar trabalhando. Foda-se. Do mesmo jeito. Mas pra quem pensa o universo, entendeu? Aí tem muita importância, cara. porque tem muita coisa hoje que a gente talvez não saiba explicar e a explicação esteja aí, entendeu? Então, quando você descobrir o que é a matéria escura, pode ser que abra ali uma porta pra você explicar vários fenômenos que a gente... Isso vai abrir um leque tecnológico com certeza pro ser humano. A gente ganha isso, né? Então, até no dia a dia aqui, então, não é foda-se aí, ó. É, tá tomado. É foda-se um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai continuar tendo que pagar seus boletos. Ah, que merda. Tava sonhando aqui com um dia que a gente vai, tipo, só trocar ideia, beber whisky de robô, faz tudo. Faz tudo, né? Daqui a pouco tá aí. Você pira nesse negócio de inteligência artificial? Oh, inteligência artificial é... Hoje já é, né, cara? Ué, a sonda que pousou lá no asteroide, cara. Tudo inteligência artificial. Totalmente inteligência artificial, cara. Ninguém, porque o cara programou, carregou os comandos nela, cara. Ela fez tudo sozinho. E outra, na hora que ela tava vindo pousar, ela usou um dos algoritmos mais pica de machine learning que a gente chama, né? Que é aprendizado de máquina, né? Ela veio pousar. O asteroide tem todo cheio daquelas rochas, né? Pra todo lado. E ela tinha que pousar no lugar exato. À medida que ela veio descendo, ela foi lendo o terreno, comparando em tempo real aquela imagem com um banco de dados de imagem que ela tinha pra poder posicionar ela no lugar certinho. E ela acertou, cara. A precisão foi de menos 0.5 metros, cara. A precisão do ponto onde ela ia pousar. Então é um negocinho absurdo, cara. Isso aí nada mais é do que machine learning, inteligência artificial por trás, cara. E por que? Você falou que ela saiu daqui da Terra em 2016, né? Isso. Chegou lá perto desse... 2018. Coletou ontem. Por que só coletou ontem se chegou lá? Por quê, cara? Porque ela chegou, ela começou a orbitar o asteroide. Aí, primeira coisa, eles viram que o asteroide ele é muito mais acidentado. Tinha mais pedaço de pedra. Vou falar pedra aqui, hein, galera. Eu não me... Pessoal, enche meu saco. Não taque em pedra, hein, você. Porque eu só falo rocha, né? Então... Mas eles viram que ele era muito mais acidentado, tinha muito mais rocha ali espalhada do que eles tinham previsto antes. Então eles tiveram que fazer todo um replanejamento da missão. Entendi. Enquanto a missão estava lá. Caralho. Que loucura, né? Era pra ter sido feito essa coleta bem antes. Mas só foi agora por causa disso. No dia o cara deve ter ficado assim, mano, 15 anos pra gente aqui, a gente não sabia que tinha um monte de pedregulho pedregulho tudo solto porque é um aceroide pequeno, né? Então tá tudo solto ali. Ah, é? É. Ah. A gravidade do aceroide é muito baixinha, tanto que a sonda não podia pousar por conta disso. Aliás, é muito difícil você manter uma sonda orbitando um objeto tão pequeno, 500 metros, e bater, tanto que ela bateu e saiu imediatamente, entendeu? Porque ele gira muito rápido também, quatro... Será que ela bateu ou pegou uma cavoa assim com a mão? Não, ela tem uma... Na frente dela, no braço robótico dela tinha tipo um prato... Sabe aquele aspirador de pó que fica andando na sua casa? Sei, sei, sei. Era tipo aquilo ali. Na hora que ela encostou, ela estourou uma cápsula de nitrogênio, o nitrogênio agitou o terreno ali, e ela sugou igual um aspirador de pó aquela rocha. Só que tudo isso em questões de segundos. Caralho! Entendeu? Caralho! Então ela veio, bateu, estourou e puxou a quantidade de rocha. Que massa, mano! É impressionante que você sabe esse detalhe, inclusive. É, não. Isso aí que o pessoal... E tudo baseado na inteligência artificial. Cara, é um robô. Ela é um robô, né? Ela é um robô lá. Tem um robô em Marte que está andando lá em Marte. Quanto tempo você acha que dura até a gente ter uma inteligência artificial autônoma? Que pode tomar tudo? É tipo Skynet. É. Você acha que a gente chega nisso? Você acha que isso é possível ou é outra coisa ilusora? Cara, do jeito que está. Não, isso aí. Eu acho que é bem mais possível do que qualquer outra coisa, né? Está caminhando, né, cara? Vai ser engraçado, né? Porque uma inteligência... Pô, que merda! Olha só quem falou isso. Não foi o Igor e o Monark. Tá ligado? Cara, está caminhando, cara. Eu tenho uma história... Eu lembro até hoje, cara. Eu fui... Aquele filme Eu Roubou. Você já viu o filme Eu Roubou, né? Do Smith. Então, eu fui com a minha esposa assistir o Eu Roubou. E na hora que a gente saiu do cinema, eu fui falando isso pra ela, né? Falei, nossa, mas já pensou que foda o dia que tal que o robô estiver dominando tudo? Aí nós fomos no supermercado que até então tinha a caixa que ficava cobrando. Na hora que a gente chegou, a caixa não estava mais lá, cara. Já era a maquininha. Eu falei, olha aí. Olha aí, então, cara. O que está acontecendo? Você já vai no supermercado hoje, em alguns lugares, você não precisa mais ter caixa. E eu prefiro... É automático ali, self-service, entendeu? Tudo que você faz. Você vai lavar carro hoje, você já entra com o carro sozinho, o negócio vem lá e lava. Muita coisa que você faz hoje, cara, já é baseada nisso aí, entendeu? Fábricas, etc. Construir carro, né, cara? Hoje não tem mais o cara lá apertando o parafuso. São aqueles mega-robôs lá que estão construindo tudo. Inclusive, essa é uma discussão da quarta revolução industrial e também de como a gente vai pôr o ser humano para trabalhar, sendo que os trabalhos fáceis ou mecânicos, a gente está extinguindo para a inteligência artificial. Só que a gente tem uma massa de pessoas que são mais velhas, que eles estão acostumados, eles foram formados para esse mercado de trabalho que já não existe mais. E aí? Não, esse é um dilema muito grande, cara. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, né? Eu penso neles, né, cara? Ah, mas seus filhos também, porque eles vão estar treinados para o novo mercado de trabalho. Vamos ver, né? Ou vamos pegar essa transição aí, que pode ser até pior, né? Pois é. Então é complicado demais, cara. Bom, a gente consegue projetar coisas que, como, por exemplo, um Tesla, ele meio que anda sozinho em determinados lugares, né? Um carro. Inteligência artificial, foda que tem ele nele também. O algoritmo aí, machine learning dele é muito violento, cara. Mas uns 50 anos, 100 anos, vai. Daqui a uns 100 anos, será que seres humanos precisarão dirigir? Né? Entra nisso, né? Acho que bem menos. É, tudo bem. Eu falei 100 aqui que é para a gente ir muito longe. Mas aí também, cara, a gente pega... Tem esse lado aí. Mas aí, cara, pega a nossa geração, ou a minha, estou um pouco mais velha que vocês, que há pouco tempo o pessoal fala, não, cara, quando chegar lá em 2010 e tal, vai ter carro voando. Cara, estamos fodidos aqui no mesmo jeito, entendeu? Então... Cara, mas a gente tem uma roda elétrica aqui. Você já viu esse cara andando em uma roda? Tem a roda, né? Tem a roda que já anda em elétrica. A gente acabou com todo o carro, ficou só a roda. Antes era só no círculo, mas no círculo ali, né? Agora você já anda... É um meio de transporte urbano, pô. Não, evoluir, evolui, né, cara? Mas assim, às vezes a gente olha hoje e fala, pô, daqui tantos anos, mas não vai nesse passo que a gente imagina, né? Aham. Às vezes a coisa acaba dando uma segurada. Se bem que a internet foi um desse, né? Isso, foi um boom, né? Eu quero mais um boom desse. Eu quero mais uma revolução tecnológica foda. Eu acho que a gente tá precisando, inclusive. Eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Ah, mas deve estar chegando, cara. Tá na hora, né? Eu acho que até esse negócio de pandemia e tal, dessas mudanças que aconteceram, isso aí pode... Acelerar? Acelerar, cara. Pode acelerar. Porque o pessoal viu muita coisa, né, cara, nisso aí, né, cara? É, viu que... Negócio de escola, negócio de trabalho, entendeu? Os caras viram que o quê? Cara, eu pedia duas, três horas pra ir pro trabalho. Hoje eu trabalho em casa e o dono da empresa falou, cara, o cara produz mais, eu não preciso gastar com isso, isso, isso. O cara não passa meia hora no cafezinho. Cara, olha aí. Era um negócio que até janeiro era impensável. Hoje já é a realidade em muita empresa que já tá querendo manter esse tipo. Pode crer. Então, cara, pode ser que isso que aconteceu é terrível, mas pode ser que isso aí impulsione muitas mudanças. É, é meio que uma máxima da vida que o ser humano aprende com catástrofe, né? Aprende com tragédia, né? Com coisas horríveis acontecendo. É, a gente não aprende com sucesso, né, cara? Tem que se adaptar. Ninguém ia a partir de março parar de trabalhar, tá? Claro, é. Tudo bem, teve uma massa aí que teve, que foi, mas o pessoal se virou, deu o seu jeito e tal, não sei o quê. E nessa parte, a parte de educação também, né, escola, né, cara? Os professores até então estavam ali, né, cara? Iam lá pro trabalho, dava aula dele. Agora não, cara. Agora tem que aprender a mexer num zoom da vida, aprender a fazer uma live da vida, entendeu? Que é uma tecnologia, cara, que até janeiro, muitos professores, cara, nem sonhar, pô, tem que ligar um microfone e aí dá pau, não reconhece, como que eu faço? É verdade. Hoje já estão aí, hoje o pessoal já tá dando aula online ali, já tá melhor e tal. Os professores já estão, nesse sentido, sim. A pandemia afetou muito o teu trabalho? Cara, o meu em si é o meu trabalho com pesquisa, né, cara? Então, assim, eu já trabalhava bastante home office mesmo, assim, né, vamos dizer, e ia pra universidade e tal, mas lá na universidade, a Unicamp em si, ela tá fechada, né? Então nós, vai, vou começar a voltar agora aos poucos, mas todo mundo tá em casa, trabalhando, meu trabalho em si mesmo não mudou muita coisa, porque tem esse trabalho, não é esse trabalho mais braçal, que tem que ir, não tem que abrir uma loja, não tem que fazer nada disso, né? Então não afetou tanto, assim, não, né? Entendi, entendi. Mas eu falo de maneira geral, né, cara? Essa mudança aí veio e pode acelerar alguma coisa dessa, entendeu? Tomara, eu quero. Tecnologias novas e tal. Eu tento acreditar que a próxima revolução nesse sentido é a inteligência artificial mesmo. É. Ah, isso aí já tá, né, cara? Qual que a gente pegar tudo hoje, né, cara, que a gente tem perto da gente, né, cara? É porque o pessoal acha que inteligência artificial é só o robô vir andando aqui e matar todo mundo, né? E falar que você é... Terminente. Terminente. Mas não é, cara. Quanta coisa... I'll be back. Quanta coisa a gente tem no nosso dia a dia que é inteligência artificial, né, cara? Sim, sim. E os próprios, qualquer algoritmo desse que roda em qualquer lugar que você tá vendo aqui na Twitch, no YouTube, que tá rodando ali atrás é uma inteligência artificial, né, cara? E aí fala, pô, o cara que gostou desse Netflix, né? O cara gostou desse filme, ó, sugere pra ele esse, sugere pra ele esse, esse e esse. E aí mantém. Então é... A inteligência artificial já tá aí. agora em que nível que ela pode chegar é um negócio de... É, talvez ela vá avançando e aí quando ela chegar num nível ela revolucione a forma com que a sociedade interage, tá ligado? Ah, tomara que ela se mantenha sempre a nosso... Favor, né? Sempre. É, isso aí eu espero. Você tá com medo da Skynet, né? É, eu tô com um pouco de cagaço da Skynet. Porque assim, todos os filmes de... Todos os filmes é... Sempre elas comem a nossa bunda, tá ligado? Matrix, todos, 100%. Vocês viram... Saiu uma notícia no jornal, um artigo, acho que da BBC, de uma carta, um poema, uma carta que uma inteligência artificial escreveu que a missão dela era convencer porque que o ser humano não devia ter medo de uma inteligência artificial. E você lê a carta e é bizarro, tá ligado? Porque faz sentido, mano. E parece muito que ela tá falando, mano, parece muito que você acredita que é, tipo, alguém inteligente vivendo do outro lado, do lado dos números, tá ligado? Dos lados da vida do Dark Knight. Eu não vi essa carta, eu não vi, não vi. Tu viu? Você chegou a ver? Não, eu não cheguei a ver. Foi no BBC, era um instituto deste pesquisa de inteligência artificial que ele tem esse negócio que eles estão ensinando uma inteligência ali. É machine learning, você falou no começo do inglês, cara, machine learning, cara, quer se dar bem aí no mercado de trabalho daqui, já é uma realidade. Aprenda machine learning, cara. Isso aí é machine learning. São esses projetos, tem esses projetos de machine learning aí que são fodas, que você coloca, treina a máquina com determinada coisa e depois manda ela executar, cara, ela executa perfeitamente, cara. E ela começa a ganhar, ela não só repetir, né? Porque os robôs até então eles podem repetir o que você manda, mas ela pode combinar aquelas coisas ali, redes neurais, fodíssimos, que rodam ali dentro, que combinam aquelas coisas e ela acaba dando tipo uma pequena consciência, né? Ela aprende, né? Ela evolui. Ela aprende mesmo, ela evolui, esse é o lance. São os algoritmos genéticos. Isso é assustador. Mas isso aí já tem, cara, são os algoritmos genéticos que a gente fala, né? E a própria rede neural, ela é baseada no lance de evolução. Algoritmos genéticos, é um negócio enorme, que da hora, mano. A rede neural, ela é baseada na teoria da evolução, entendeu? Sério? É evoluindo, é, é evoluindo ali e matando o que não serviu, porque aí ela vai aprendendo, entendeu? Ah, então eu fui pra... Não, isso aqui não serviu, então eu vou pra cá e por aqui eu vou... É isso que acontece. O machine learning, basicamente, é isso mesmo. Redes neurais, algoritmos, é legal, cara. É legal pra caralho, é legal pra caralho. Eu também acho, mas assim, é... Eu tenho cagaço. Tem, né? É. Eu não sou cientista, eu posso ter cagaço. Mas Sérgio, conta pra mim um pouco dos seus novos projetos no Space Today, o que você tá fazendo, quais são os seus programas lá, conta pra mim. Cara, eu faço... O canal é basicamente de astronomia, né? Mas eu falo muito de geologia, porque eu entendo também, né? Então a gente fala de geologia planetária, que chama, que é esse lance do asteroide e tudo mais, né? Lá a gente põe vídeo todo dia, entendeu? E eu ponho vídeo todo dia lá, com alguma matéria e tal. A ideia de criar o canal foi tentar fazer aquela aproximação, porque tem... Cara, tem muita coisa muito legal sendo feita, só que você pega um artigo científico pra ler, é chato demais, cara. Entendeu? É chato pra caramba. Faz parte do teu dia a dia ler essas porra? Faz parte. Ó, que alegria, que legal. Mas é tentar ler aquilo ali e falar, pô, aqui tem uma coisinha interessante que alguém pode achar legal e tal e assim indo. Então, eu faço, transmito muito lançamento de foguete. Legal. Tem muito? Tem muito. Tem muito, cara. Lançamento de foguete, hoje nós fizemos uma conta outro dia no canal, tá dando uma base de dois por semana. Mas tem muitos chineses, os chineses eles não mostram, porque eu falei no começo, os chineses não mostram o lançamento. Então, mas eu gosto muito de transmitir lançamento de foguete, o pessoal gosta também, porque é um negócio legal pra caramba, entendeu? Então, eu faço live de lançamento, de chegada de sonda, igual eu fiz. Hoje mesmo, vou voltar aqui, vou fazer live da chegada dos astronautas. Três astronautas estão voltando pra Terra. Pousam lá no Cazaquistão, já saído, daqui a pouco eles saem da estação espacial, pousam no Cazaquistão, Quanto tempo leva pra cidade de lá? Ah, rapidinho, 3, 4 horas volta. É mesmo? É rapidinho. Pra ir é rapidinho. Pra voltar é rápido, pra ir não é tão rápido, mas se bem que agora foi uma de 4 horas. Fiz live a madrugada toda, desde a hora do lançamento até a chegada. Então, eu faço isso aí. Isso tudo, e eles transmitem imagens de estudo. NASA, Roscosmos, todas as agências, aquilo lá que eu falo, a NASA não é essa serpente do mal, entendeu? Senão ela não mostraria, ela mostra tudo. É interessante pro Brasil ter uma agência tipo a NASA, ou não? Seria muito, né, cara? Mas a gente não tem, né? Infelizmente. Nem vai ter. Não tem nem vamos ter. Não vai, cara, porque é um negócio cultural, cara. Entendeu? Isso aí eu bato muito nessa tecla aí. A nossa cultura não é voltada pra isso, né, cara? Então, você vai convencer, você vai ter que convencer o governo, não importa qual seja, cara, o A, B, C, D, qualquer governo, você vai ter que convencer ele a investir em exploração espacial. Como que você vai convencer um governo a investir em exploração espacial? Embora seja muito importante pro agronegócio, muito importante, entendeu? Por que é importante pro agronegócio? Porque é através de satélite, cara, que você sabe onde que você vai plantar arroz, ceijão, soja. É através de satélite que você mantém as coletadeiras de maneira ótima, distribuídas, e não perdendo tempo, não perdendo dinheiro. Coletadeira. É através do satélite que você estuda uma região e sabe qual o melhor período pra plantar determinada cultura. A mineração, todos aqueles caminhões de minas, são todos eles, cara, guiados por GPS, cara. Todos eles. Não tem ninguém dirigindo. Não, tem o cara ali, tem o cara ali, mas ele é guiado pelo GPS, porque tem a velocidade que ele anda, o trajeto que ele faz, o intervalo entre caminhões, tudo isso aí vem do espaço, cara. Que foda. Então, assim, tem muita coisa, desastres naturais, entendeu? Saber que região que pode inundar, que região que não pode inundar, onde pode ter deslizamento de terra. Daria pra ter previsto Brumadinho, essas paradas? Assim, do espaço não, né? Brumadinho você ia conseguir prever de outras maneiras. Era fácil, foi só um descaso humano grotesco. Isso é uma briga muito grande que a gente tem, principalmente que isso aí é da minha área, né? Mas daria pra prever bem. Ah, é? Agora, poderia prever não o acidente Brumadinho, mas talvez um jeito melhor de onde, do que fazer com os resíduos da mineração. Entendeu? Eles fizeram meio moda caralho, se diria. Cara, qual que é o jeito mais fácil? Cara, lava isso aí e joga nesse reservatório aqui e vai enchendo. Entendeu? Mas tem vários outros jeitos, cara. Tem projetos aí, eu mesmo fui de uma banca na Universidade Federal de Ouro Preto que o cara pegava o resíduo e fazia tijolo, cara, pra mandar, pra construir casa popular. Foda demais. Foda demais. Porra, muito melhor. Chega na empresa e fala isso aí. Não, cara, isso aí vai dar trabalho. Joga ali, põe uma mangueira enchendo aquele... E se morrer um monte de gente, eu quero que se foda. Minha conta tá cheia de dinheiro. Eu perdi muito amigo em Brumadinho, cara. Muito amigo. Sério? É, sério. Trabalhavam lá. Caralho. Bem demais. Por quê? Mas é porque, porque a empresa não quis. Tá lá, tem a tese do cara produzindo tijolo com resíduo de mineração. E o que que deu? No final das contas, Brumadinho, eles pagaram a grana? Estão pagando. Eles pagam lá por mês. Eles pagam tanto. Estão aí. Ainda não acharam. Faltam 11 ou 15 copos pra achar lá ainda. Não acha mais, né? Não acha, né? Depois de tanto tempo, já foi... Mas tem, tem isso aí. Então é... Então o espaço, cara, tem muita coisa legal. Só que vai convencer. Então não vai. É muito difícil por causa da cultura, entendeu? A nossa cultura não tá ligada a isso. E tem vários outros problemas. Então tem, por exemplo, Alcântara, né? Eu tenho até a hashtag que eu coloco que é esquece Alcântara. O pessoal zoa aqui comigo. O que que é isso? O pessoal fala, cara, vamos lançar foguete lá de Alcântara? Eu falo, cara, não vai, cara. Esqueça a porcaria. Não vai, cara. Alcântara, lá no Maranhão, porque não sabe, entendeu? É um dos melhores lugares pra lançar foguete. É, por causa da posição e tudo mais. Só, cara, nós estamos no Brasil, cara. Quem que vai construir a infra lá? Que empresa que vai construir a infra? Não, é que é no Brasil mesmo. É que é no Brasil mesmo, cara. Quais são as empreiteiras? Tem três empreiteiras pra construir lá, cara. Odebrecht, Camargo Correia. Eles vão começar tudo de novo. É empreiteira que construiria isso? Ué, empreiteira. Quem que era que construiu, cara? Tem que construir estrada, aeroporto, porto. Tudo é empreiteira. Tudo é mesmo. Eu tenho os meus três caras que construem tudo no Brasil. Os três caras, cara. Sério? É isso mesmo? Que legal. Que massa. Então eu falo pro pessoal, então é esse lance de ter, ah, tem uma agência espacial e tal. Cara, no Brasil é muito difícil. Eu gostaria, lógico, entendeu? O pessoal, eu falo, cara, eu não sou contra, é que eu sou mais realista. Vocês vão pelo lado da fantasia. Eu queria morar nesse país das maravilhas aí. Queria, mas nós não moramos, cara. Então a gente tem que ter uma consciência. A gente sabe que não vai ser assim. Mas seria excelente, cara. Entendi. Fora isso, economicamente também, a Índia. A Índia, ela especializou em lançar Cubisat. São satélites do tamanho da caixa de sapato. O pessoal descobriu que, cara, eu quero mandar um satélite pra fotografar a Terra. É uma câmera de celular que vai ali, um transmissorzinho e um painelzinho solar. Não preciso mandar um satélite de duas toneladas. Faz sentido. Manda uma caixa de sapato. Planet Labs, por exemplo, das empresas que mais mandam esse tipo de satélite. Até o Brasil comprou as imagens da Planet Labs aí nesse lance todo da Amazônia e tal, desse rolo que deu. a Índia se especializou em lançar esse tipo de satélite, cara. Ela ganha muita grana por ano lançando esse tipo de satélite. O foguete dela leva 100 satélites de uma vez pro espaço. Só que ela manda 20 dos Estados Unidos, 30 do Reino Unido, 2 da Noruega, 4 da Austrália e todo mundo pagando pros caras. Entendeu? Pagando. Então, pra economia do país, fora tudo isso que eu já falei, pra economia do país, é uma grana que entra. E é uma grana diferente, cara. Entendeu? É uma grana diferente que entra. Uma grana que não... É uma grana que tá atrelada ao desenvolvimento tecnológico. Isso aí. É uma grana que tá atrelada ao desenvolvimento. E que pode fomentar ainda mais desenvolvimento, fazer ele se tornar mais eficiente, blá 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 e tal. Isso tá tudo bloqueado por burocracias. Então, hoje a gente tem o tal do acordo de salvaguardas, que foi feito lá pra Alcântara, que é o seguinte, os Estados Unidos concordou que o Brasil pode lançar foguete. Porque 80% das peças de foguete são americanas. Então, qual que é o medo dos Estados Unidos? A gente põe um foguete aqui, eu abro o foguete, copio tudo e tchau, agora eu vou produzir o meu foguete. Sim. Então, tem um acordo de salvaguardas tecnológico, que é isso, entendeu? Então, tem várias restrições ali, várias coisas. Os Estados Unidos concordou, o Brasil concordou e beleza, tá parado nisso, entendeu? O que que acontece? Pegando aqui o exemplo de Alcântara, que é o nosso próximo. Alcântara tem comunidades quilombolas. Então, tem toda uma briga ali, o que fazer com essa comunidade quilombola. Entendi. Entendeu? Eu acho que você tem que montar o negócio lá de foguete e dar uma parte da grana pra esses caras. Mas não vão querer, aí começa, entendeu? Você vai querer isso, agora tem mais dois ali que não querem. Mas e os caras? O que que os caras querem lá no quilombo? Então, lá no quilombo, eu acho que pouquíssimos foram lá conversar com os caras, entendeu? Tô nem aí pros caras. Pouquíssimos foram lá conversar com os caras e eles veem o seguinte, cara, ninguém vem aqui conversar com a gente, os caras querem entrar aqui e arrancar tudo a gente aqui, então nós não vamos deixar. Então começa todo esse impasse. E aí, cara, voltando, nós estamos no Brasil, então começa esse lance que você falou. Não, vamos lá, vamos montar aqui um projeto no Congresso, vamos montar a base e vamos dar X% pros caras. Não, não, aí você tá no Maranhão que é meu estado, o que você tá colocando o dedo aqui? Eu não quero isso não, porque eu quero que você dê pros outros ali, que é o dono daquela fazenda, tal, 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 e pro outro ali. Então aí começa, né, cara? E aí, aí vira essa... Essa é a preguiça que é o Estado brasileiro. É um bolo sem fim, cara, é isso aí. Ah, meu Deus, é uma merda. E é isso que tá por trás do Esquece Alcântara que eu uso com o pessoal. O pessoal me fala, cara, você é antipatriota? Cara, não sou, cara, não sou. Só que eu tô ligado como é que funciona o barulho aqui no Brasil e tal. A galera não tá, o pessoal acha que vive no País das Maravilhas, que não é assim, cara, infelizmente. Ô, Sérgio, tem uma porrada de satélite desativado orbitando a Terra aí? Como é que é isso? Isso é um grande problema, lixo espacial, cara. É? É um problema mesmo? Problemaço. Problemaço que a gente tá criando ao redor da Terra um cinturão, né, de lixo, né, cara? De lixo. E às vezes um desgarra e cai por aí, né? Então, vocês já devem ter visto alguma notícia, cai um pedaço de lixo espacial não sei aonde e tal. Esses são descontrolados, então eles podem cair em qualquer lugar. Então esse é um grande problema. E outra, se a gente quiser colocar um novo satélite lá, tem um espaço que tá ocupado pelo lixo espacial. Então, hoje tem projetos japoneses, japonês principalmente, de tentar limpar esse um pouco da órbita baixa que a gente chama, né? A órbita da Terra é dividida em órbita baixa até 500, 600 quilômetros, órbita média, órbita geoestacionária, que é 36 mil quilômetros, que é onde fica o satélite de comunicação e tal, e o espaço profundo lá, que aí são as sondas espaciais. Então nessa órbita baixa, tem muito lixo espacial, muito, cara. tem aí estimativas que falam de, vou falar de lixo, não de satélite, porque tem pedaço de satélite, tem satélite que um já bateu no outro e criou pedacinhos. Então o pessoal fala aí na casa de 25 mil pedacinhos de coisa orbitando aí e pode ser um número muito maior, porque pode ter pedaços muito menores e que podem estragar. Um desses pode bater numa estação espacial da vida, colocar os astronautas em risco e tal. Entendi. E como que os japoneses querem limpar essa parada? Cara, eles têm alguns projetos muito legais. Um deles é você jogar uma rede, é muito legal isso aí. Você joga uma rede, a rede pega o satélite, ou o lixo, né? Quando ela pega o lixo, aumenta o arrasto. E aumentando o arrasto, a velocidade dele diminui e ele vai caindo até queimar na atmosfera. Tem esse, tem o lance de atirar um dardo, então ele atira um dardo e puxa aquele lixo e guarda num reservatório, num, tipo, num tanque, e depois esse tanque todo queima na atmosfera. Então tem vários projetos aí que já estão, porque isso é uma realidade terrível mesmo. É, porque se a gente manda satélitezinho pra caralho, esses satélitezinhos... Muitos caem, tá? Muitos caem. Tem a vida útil, eles queimam, de forma controlada. Entendi. Não tem problema, mas tem os descontrolados. Esses são os problemas. Então eles têm vida útil, daí eles são programados pra cair. É isso? Que maneiro. 15 anos, mais ou menos, alguns desses de comunicação, de internet, chega a ter 15 anos de vida útil, e aí a própria empresa ali doando satélite, ela já comanda ele pra quando tá chegando perto da vida, ele queimar na atmosfera. E aqueles satélites que o Elon Musk tava mandando pra fazer internet... Amanhã, viu, galera? Amanhã tem mais um lançamento. Ah, é? É. Quem quiser assistir lá... Como que anda esse negócio? Eu sou muito curioso, porque eu acho que isso vai permitir eu ter uma casa na floresta. Cara, isso é uma das grandes tretas atuais que tem aí pelo mundo. Sério? É. O que acontece? O Elon Musk quer construir o Starlink, que é a rede dele de internet rápida. Ótimo nome, inclusive. Que iria funcionar com 13 mil satélites, ele tem licença, ele tem licença pra lançar até 30 mil. Por quê? Porque o satélite dele é esse que vão queimando, vão batendo, e o satélite dele já tem essa inteligência artificial pra quando detecta um problema, ele mesmo pilota pra queimar na atmosfera. Ele queima totalmente, tá? Ele não tem... Não cai, não acontece nada disso. O que que acontece? Primeira coisa, tem a briga com os astrônomos. Porque o céu tá atrapalhando muito quem faz imagem, quem estuda e tudo mais. E aí começou uma briga gigantesca entre astrônomos e a galera que é os fanboys do Elon Musk. Fala, não, você é o defensor de bilionário. Jumbo Bysk, Elon Muskianos. Mas o que que acontece, cara? Não é só a Starlink, viu? A do Elon Musk é uma, a OneWeb é outra, e a Kuiper da Amazon é outra. Então tá todo mundo querendo essa porra. cada uma delas é na casa de 20 mil satélites. Só que a galera não fala dos, aí que entra, eu defendo o céu, cara, eu acho que é ruim o que ele tá fazendo pra gente observar, mas vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é terrível os caras só caem matando nele. Por que caem matando nele? Porque ele é o cara do marketing, né, cara? Então você bate nele e tá tudo bem. Tá tudo bem assim, né? Tá batendo em alguém que é conhecido. Segunda coisa que pouca gente fala, ele já está conversando com os astrônomos pra tentar minimizar esses efeitos, tá? Então o satélite dele já tá indo com uma tipo de uma viseirinha e quando o Sol bater aqui, o Sol vai criar uma sombra, então você não vai ver mais o satélite dele. Entendi. Ele tá criando isso aí. Com os outros, ninguém conversa. Com a OneWeb, ninguém conversou e nem com a Kuiper, ninguém conversou também. Então por que que não vão pra cima desses caras? Essa é uma crítica que eu faço a quem fica só falando não, não, porque você é fanboy aí de bilionário e tal, entendeu? Não é assim, cara. Ah, eu sou um pouco. Eu adoro Elon Musk, acho ele muito foda. Cara, eu sou fanboy de todo mundo que faz algo útil pra mim. Então, mas aí que tá. Ele tá fazendo algo útil e ele tá conversando com os astrônomos, cara. Então ele tá buscando uma maneira de minimizar toda a situação. Hoje, tá tendo problema? Hoje tá tendo problema, sim. Então tem observatórios aí no mundo que estão tendo problema. Ah, é? Porque o satélite, ele passa num período do dia que é tipo seis e meia, sete horas da noite. que é o momento em que os observatórios estão calibrando os instrumentos pra fazer observação de noite. Entendeu? Então o cara chega num observatório desses profissionais, ele tem que calibrar aquele instrumento. Ele pega uma estrela, ele pega o negócio, calibra ali o equipamento pra passar a noite observando. E nesse momento tá atrapalhando. Ele vai calibrar e passa um satélite. Aí passa aquele monte de satélite. Não é um, né? Aquele monte. Você nunca viram o Starlink, não? Não, não. Ah, não? Não, você vê um dia que você vê o Starlink que é muito legal, cara. Cara, tem como mostrar ali na tela? Você vê? Será que a gente consegue pôr uma imagem ali? Do Starlink? É. Tem no YouTube pra caralho isso? Tem no YouTube pra caramba. Quer o vídeo ou só uma imagem em estática? Eu quero o vídeo, o vídeo. Tem vídeo, o pessoal filma aí, cara. Será que ele vai dar copyright pra gente? Não, não vai não. Tem o pessoal que filma e me manda todo dia, cara. Fala, tô aqui, o que que é isso? É que é Starlink, cara. Porque o que acontece? Logo que ele é lançado, 60 de uma vez. Logo que ele é lançado, vai um atrás do outro. Então, quando você vê no céu, parece uma invasão alienígena. Você vê aquela correntinha de satélite passando assim, ó. Que maneiro. Caralho. E aí você coloca um aplicativo no seu celular, Heavens Above. E aí coloca ali Starlink e o aplicativo fala o dia que o Starlink passa em cima de você. Então, você tá aqui em São Paulo, você tá no Rio de Janeiro, onde você estiver. Já vou baixar essa porra antes de chegar em casa. E aí você fica vendo. E aí, tipo, em São Paulo, Domingo e Segunda passou no... Domingo e Segunda passou pelo... Pelo Sul do Brasil. Coloca aí, ó. Aí. Caraca, cara. Eles passam desse jeito, cara. Cara, parece o Papai Noel, mano. Eles passam desse jeito. E aí, cara? O Papai Noel aí, galera. Retinho. Várias reina. É. É assim que ele passa. É um monte de luzinha passando retinho no céu. Então, se você contar aqui, vai ter umas 60. Isso aqui é logo depois que ele é lançado, cara. E o pessoal que não tava acostumado, quando começou, ó. Aí já tem uns mais afastando. Ah, mas é só quando ele é lançado. É. Aí que acontece. Depois que ele chega na atmosfera... Não, não. Ele é lançado. Aí, um... Algum... Algumas semanas, ele continua nessa formação. Depois, ele vai subindo a órbita. E ele vai... Cada um vai tomando o seu ponto. Aí já não fica nessa correntinha, não. Mas daria pra ver? O que dá? De olho nu? Isso aqui você vê a olho nu. Isso aqui é o olho nu. Não, não, não. Tipo, quando ele estiver subindo... Não, não. Quando ele estiver na órbita dele, você não vai mais conseguir ver a olho nu, não. Você só consegue ver logo depois que é lançado nesse esquema aqui. Então, cara, às vezes o pessoal... Cara, o que que tá acontecendo? Olha isso aqui. Eu falo, calma, cara. Isso é Starlink, cara. Tá? Ah, eu não acredito. Eu vi e tal. Maneiro. Então, é muito legal. Quem nunca viu, coloque aí o Heavens Above. Heavens de céu, né? Above. É um aplicativo, então. É um aplicativo. Tem pra computador, tem pra celular. E ele fala o dia que eles vão passar. Então, domingo e segunda passaram no sul do Brasil. E aí vai. Então, aí tem que ver lá quanto que vai passar. Você vai na janela, você vê. É tipo, sempre entre seis e meia e sete horas da noite. Tá? E eles cruzam. Desculpa. Quando que eles estão pensando em terminar? Pensando em terminar? Quando eles planejam terminar o Starlink? Então, ela não vai terminar nunca, tá? Ah, é? Porque o que acontece? O satélite vai ter esses problemas. Vai caindo, vai repondo e tal. Então, não vão acabar nunca. Quando que eles querem colocar pra usar? Hoje, ela já tá sendo usada no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. Tá uma faixa ali que o pessoal já tá usando. Que legal. Tá? E já estão usando. Agora, no último furacão que teve no Golfo do México, já usaram os Starlink. Usaram a rede pra fazer a comunicação entre as equipes. Que foda. E algumas tropas americanas já estão testando. Agora, o mais foda é o que eu vou te falar agora. Você pode ser Betatester. Qualquer um. Sério? Eu quero. Você entra em starlink.com Você preenche lá, vai dar seu endereço. O dia que tiver disponível na sua região que você colocou ali, você vira Betatester. Que foda. E tu já é? Já se cadastrei. Cara, eu cadastrei lá, mas ainda não tá disponível aqui pra gente. Lá tu já se cadastrou. Já cadastrei, claro. Mas como vai ser esse Starlink? A internet vai ser o delay. Por exemplo, tem uma parada assim, se eu quero jogar com um cara na China ou no servidor da China, tem um delay fudido. Esse Starlink, ele afeta isso de algum jeito ou ainda vai ter um delay fudido? Não, o delay vai ser bem menor. Ah, é? Vai ser bem menor. Sério? Vai ser bem menor. Cara, isso muda o mundo dos games. Porque você vai ter a sua... Você já viu a... É uma anteninha, né? É sério, cara. Ficou de pau duro aqui. Não muda, porque aí o brasileiro vai poder competir, por exemplo, no Dota com o europeu no mesmo ping. Então, a chance de desenvolver o cenário de games competitivo no Brasil exponencialmente a partir dessa mudança é grande. Caralho! Caralho, que da hora! Porque eu não sei se vocês já viram o Starlink para você fazer ele usar, você tem que comprar uma anteninha. Nunca vi. Nunca vi também. Depois bate aí no... Vocês vão ver a imagem. Bate aí no Google antena do Starlink. É uma anteninha que você compra e aquela anteninha que comunica com o satélite, entendeu? Então, você vai ter a comunicação direta ali. E qual que é? Tipo, a velocidade da parada? Ah, essa anteninha? Isso! Essa anteninha aí. Essa anteninha do Starlink. Isso mesmo. Aí, ó. Aqui nessa casa aqui, ó. Essa anteninha do Starlink. Bem simplinha. Bem simplinha. Tipo, uma parabólica. É uma parabólicazinha. Tomara que seja barato. E põe. Então, aí que entra o negócio de custo. Eles falam que... Ele falou, né? Internet gratuita para o mundo todo e tal. Mas vai ter um custo ali. Não vai ter jeito, né? E vamos ver quanto que vai ser. Pior do que as internets brasileiras não vai ser, tá ligado? Não tem como ser. E quanto que está a velocidade? Cara, aí a velocidade... Eu sei que o pessoal fez um teste aí outro dia, mas eu não lembro. Depois tem que olhar. Mas é bastante? É bastante. É internet rápida. É melhor do que a de cabo? Melhor. É melhor que a de cabo? Melhor que a de cabo. É internet rápida, cara. É para você construir sua casa lá no meio da Amazônia. Então, mano. Você está no meio do mar e conversar tranquilo, entendeu? Que foda, cara. Eu acho que isso talvez seja algo que revolucione a sociedade, mano. Também acho. 13 mil. Ele fala que com... Acho que é 12. Verdadeira globalização. Vai aparecer daí. Com 13 mil ele tem cobertura global. Perfeito de criar o nosso time de Dota, cara. Que vai lançar o Starlink. A gente vai poder competir mundialmente. É isso. Deus ajustando o universo para a gente. Exatamente. Entendi. A Terra é plana e a gente é o centro da Terra é plana. E só isso aqui já mata a Terra é plana. Só para voltar. É verdade, né? Como que o Starlink funciona num domo? Ah, tem uma explicação. Tem uma explicação. Para tudo tem. Bom, Sérgio, vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ler os beats que a galera manda para a gente aqui. Vamos ler a som da galera. Mas antes a gente vai um intervalo rápido de três minutos. Três minutinhos. A gente vai ficar no mudo aqui. Eu vou contar até três e a gente vai ficar um, dois, três. Tamo de volta aí, ó. Porra, ele fala três, dois, eu fico sempre esperando um. Mas é porque se eu falo um, um sai na desmutando. Entendi. Tá bom. Beleza. Bom, a Malazarte mandou 300 bits. Salve, salve, família. Sergião, estou infiltrado em um grupo de terraplanista há uns meses. Cara, esses dias eles marcaram o encontro e um deles mandou a localização no grupo. GPS, eles acreditam, né? Ha, ha. Exatamente isso que eu falei, né, cara? Os caras não acreditam em nada, mas chegam nos lugares através de GPS, né, cara? E usam toda a tecnologia que eles... Usam celular, usam internet e usam GPS. É isso mesmo. Então, assim, sinto-o informar que o grupo de terraplanismo é assim. O cara deve estar lá pra fazer o quê? Pra ficar zoando os caras? Deve ser doido. É entender a mente de um insano. O Toniski mandou 300 bits. Boa noite, Igor e Monarque. Jean, Space Today. Você faz um trabalho foda. Valeu. Qual o seu pensamento sobre a singularidade gravitacional? Em algum momento, tudo isso que nos rodeia era apenas uma coisa só? Não existia tempo nem espaço? Como você concebe isso? Há interpretações na relatividade que pressupõem que pode ser que a singularidade pode não ser o início de tudo. A prova de vida microbiana em Vênus será a constatação que a vida orgânica não é aleatória e acidental no universo e pode acontecer em todos os lugares. Caralho. Caralho. Muita coisa diferente. Vamos lá. É o lance da singularidade que a gente estava falando aqui. É o lance do Roger Penrose, entendeu? Singularidade é esse ponto aí que a teoria do Big Bang diz que o universo começou do nada, né? Então, na verdade, estava tudo numa singularidade. Singularidade é um ponto infinitesimal ali que a gente não... Então, a singularidade a gente chama começou dali. Mas como a gente estava falando, o próprio Roger Penrose, ganhador do Nobel de Física desse ano, ele fala que não, cara. Que o universo é cíclico. Então, mais ou menos o que ele falou. Que não tem... Não teve um início e não vai ter um fim. Não teve um início numa singularidade e não vai ter um fim. Mas ele fica um negócio que vai ciclos e ciclos de universo e a gente consegue ter aqui indícios do universo anterior. Segundo o Roger Penrose. Segunda coisa que ele falou foi da vida em Vênus. Não descobrimos vida em Vênus, galera, tá? O que nós descobrimos foi fosfina. O que é fosfina, cara? Fosfina é um elemento que é produzido... Uma das maneiras de você produzir esse elemento é por meio de reações biológicas. Então, um determinado organismo biológico produziria fosfina. Só tem esse jeito de produzir? Não. Tem reações geológicas que também produzem fosfina. E existe até o artigo que fala que os próprios vulcões em Vênus, se Vênus ainda tiver vulcão ativo, poderia produzir fosfina. E hoje, já saiu um artigo falando que a detecção de fosfina não é estatisticamente... Não tem uma boa ali... Solidez? É, uma solidez estatística. Os sigmas ali que a gente fala, né? Que pra ter... Tem que ter cinco sigmas e tal de medição. Falam que essa medição da fosfina em Vênus não tem essa robustez estatística. Então, o pessoal já tá colocando em xeque isso. Lembrando que não é vida, tá, pessoal? Não foi descoberta a vida. Foi descoberto um elemento igual o metano em Marte. Metano pode ser produzido por reação biológica, mas também por geologia. Tá? Agora, é legal de ter descoberto isso? Se comprovar, a gente vai lá mandar sonda pra Vênus e tudo mais. Então, é maneiro. Tá aí. Beleza. Lembrando que eu falo, cara, que a vida inteligente não existe, tá? Agora, microbiano, eu acho que pode existir, sim. Tá, peraí que eu me perdi aqui. Aperdi. Mora o Chico. Então, aqui. Quantas vezes isso acontece? Não, mas sabe por quê? É que o Monark, ele desliga o celular dele, desliga com o tempo, tá ligado? Daí eu tenho que ficar mexendo aqui. Então, eu acabei me perdendo. Mas, enfim, já achei. O IGIA Labs mandou 300 bits. Tava esperando esse flow. Excelente, trazer mais papo sobre ciência. E 42. Resposta de... 42 é o Guia do Mochileiro das Galáxias. A resposta pra tudo aí do universo, da vida e tudo mais. A resposta é 42. Tá bom. Um abraço aí pra galera que é fã do Mochileiro. Parabéns pelo trabalho, Serjão. E Flowers. Valeu, cara. Obrigado. O Zerrael 1X mandou 300 bits. Serjão, é verdade que se existir um telescópio superpotente que consiga enxergar muitos milhões de anos-luz e a gente usar pra observar a Terra, a gente seria capaz de assistir o nosso passado? A extinção dos dinossauros? A era egípcia? Ele deu uns saltos gigantescos aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte, é quando a gente olha pra uma estrela ou qualquer coisa que eu falo assim, estamos olhando pra aquela estrela ali o Sol, por exemplo. Quando você olha pro Sol, você tá vendo o Sol como ele era há oito minutos atrás, que é o tempo que a luz leva pra sair do Sol e chegar até aqui na Terra. Se você olhar pra uma estrela que tá a 200 anos-luz de distância, quer dizer o quê? Lembrando que anos-luz tem esse nome, mas é uma medida de distância, não de tempo, tá? Quer dizer que a luz dela demorou 200 anos pra sair da estrela e chegar... Nós estamos olhando pra lá e olhando pro passado. Ele tá falando quanto que se a gente conseguisse pegar um telescópio ou mandar pra fora da galáxia e tal pra poder ter uma distância dessa, entendeu? E aí observar. Não é bem assim, cara, porque tem o lance da expansão do universo também, entendeu? Então não seria mais ou menos. Agora, se tiver uma civilização inteligente que tá nos observando a 66 milhões de anos de distância da gente, ela tá vendo os dinossauros. Ela não tá vendo a gente hoje, mas ela tá vendo como era a Terra na época dos dinossauros. E eles podem gravar e mostrar pra gente no futuro. Ou se a gente pegar um... E conseguir uma tecnologia de observar longe pra caralho assim, a gente pode observar um planeta que desenvolveu vida e a gente não viu. Olha aí. Mas é isso que o pessoal procura. O mais legal de você observar objetos... A gente quer... O sonho dos astrônomos é montar uma timeline. Entendeu? Eles querem observar uma galáxia quando ela tava bem no comecinho, média, tal, até... Aí você vai saber como que aquilo ali evoluiu. Planeta. Eu quero descobrir um planeta quando ele tava quase se formando na nuvem ali ainda ao redor. Depois, quando ele começou a se formar. Depois, quando ele começou a ficar maiorzinho. depois e tal. Aí a gente monta uma timeline. É isso aí que os astrônomos querem. Exatamente isso. E como longe a gente tá de conseguir montar uma timeline dessa? Cara, pra algumas coisas. Pra planeta, por exemplo, a gente já observa a nu... Essa nuvem de poeira ao redor da estrela a gente já observa. A gente já observa o comecinho da formação de planetas. A gente já observa planetas já mais maduros. Então, pra planeta a timeline tá indo bem. Pra outros objetos, como galáxias, por exemplo, são coisas que são muito longe, né? Pra gente poder montar essa... Quando que começou a ter as galáxias? Então, essa é uma das grandes questões, entendeu? Quando que o universo... A gente tem uma ideia, né? Uma aproximação. Uma aproximação. Mas a gente precisa ter... O Hubble hoje, o universo, no que a gente considera, ele tem 13.8 bilhões de anos de vida. 13.8 bi. O Hubble hoje consegue observar 13.4, tá? 13.4, ele conseguiu ver uma galáxia. Então, já tinha alguma coisa ali. Então, tem 400 milhões de anos perdidos. Tem 400 milhões de anos perdidos. Espera-se que o novo telescópio, James Webb, que vai ser lançado ano que vem, consiga ganhar mais 200 aí, ir até 13.6, alguma coisa assim. Então, a gente tá tentando, quanto mais longe a gente ir, a gente consegue montar melhor essa timeline aí e entender como que as coisas evoluíram aí. Bacana demais. Caralho, o ser humano é foda demais, né? Olha só o que esse cara faz, mano. Caralho. Bom. Ó, ó quem mandou aqui o próximo. Cineaudiolab. Mandou 300 bits. Salve, salve, família. Aí. É, esse é realmente família. Esse é o pai do monarco. Salve, salve, família. Grande abraço pra galera do Flow. Uma pergunta pro Sérgio. Qual é o percentual da industrial de materiais, da indústria de materiais que depende dos derivados de petróleo? Nossa, cara, é. Porra, estatística do... Não sei responder, assim, é, não sei responder com exatidão, não, cara. Mas se você pensar que praticamente tudo que a gente tem, tem um pouco de petróleo, né, cara? É muito, cara. É muito usado. É o que a gente fala, né, cara? O petróleo, todo mundo liga o petróleo a, basicamente, energia e combustível. Essas duas coisas. Cara, mas não, cara. Os derivados, tudo isso aqui, a câmera que tá aqui, o plástico que tá aqui, o plástico do computador que tá ali, do monitor, daqui, todos esses action figures aqui. Cara, vem da onde? É derivado de petróleo, cara. Então, assim, não sei dizer a porcentagem exata. Mas é bem alto. Mas é bem alto. É mais do que 10%. Tá. É bem alto, sim. O SamaBR mandou mil bits. Professor, existe uma estimativa de tempo pra Terra formar um outro planeta? Mesmo que seja um chute, ter uma ideia desse tempo já balizaria a conversa sobre preservar o meio ambiente. A dificuldade está em tentar não consumir a Terra num ritmo mais rápido do que o tempo necessário pras tecnologias de domínio espacial serem praticáveis. Preservar o meio ambiente de alguma forma contribui com o tempo... Preservar o meio ambiente contribui de alguma forma com o tempo e fôlego pra assim se evoluir. Isso aí. Terra formação, né? Isso aí é o lance do Elon Musk, né? Quem começou com esse papo aí mais pesadamente foi o Elon Musk que a ideia dele era terra formar Marte. Mandando bombas nucleares pros polos opostos. Tem várias ideias, né, cara? Uma delas é a Nuke Mars que é essa aí que é bombardear Marte com bomba atômica. Seria uma maneira, né? O que é terra formar? É. O quê? É você transformar um objeto. Qual que é o problema de Marte? Dá pra viver em Marte? Não dá. Marte não tem... Tem atmosfera, mas ela é muito tênue. A radiação ali é gigantesca, então se a gente ficar ali a gente vai morrer. Não tem oxigênio na atmosfera, ou seja, a gente não pode viver lá assim, teria que viver com roupa e tudo mais. E não tem água líquida, tá? A não ser que nos polos e na subsuperfície. O que é terra formar? É transformar esse mundo que hoje é inóspito pra vida, bom pra nossa vida. Então, seria criar uma atmosfera. Aí tem várias ideias dele, que é bombardear ali, expulsar o CO2. Aqui a gente quer sequestrar lá, a gente iria expulsar o dióxido de carbono que tá preso nas calotas e aí esse dióxido ele iria pra atmosfera, iria montar uma atmosfera mais espessa e tudo mais. E aí a partir daí, começar a ver se algum tipo de vegetação poderia surgir e tudo mais. criar um campo magnético em Marte que não tem... Como criaria um campo magnético A ideia dele é colocar ímãs gigantes, entendeu? No espaço. E esses ímãs poderiam gerar esse campo magnético. Marte é bem menor que a Terra, né? Marte tem metade do tamanho da Terra. Ah, é? Mas é bem grande. Então, é bem grande, mas é pequeno em relação à Terra e a gente poderia fazer. Existe essa ideia. Existe essa ideia. Teria que ir nos asteroides pegar material. De fazer esses ímãs gigantes, criar esse campo magnético, manter a atmosfera marciana, e aí, sim. Então, existe todo um passo a passo para você terraformar. É um negócio muito complicado. O próprio Elon Musk, cara, desde 2018, ele não fala mais em terraformar. Ele não fala. Ele já meio que largou essa ideia de lado. E quanto tempo, mais ou menos? Os estudos indicam algo entre mil e dois mil anos. Para você ter um início. Um início ali da terraformação, entendeu? Nossa, muito tempo, hein? Então, entre mil e dois mil anos, existem aí várias... Vários timelines que o pessoal estuda, coloca, entendeu? Quantos anos para criar uma atmosfera, para ela permanecer estável, para começar a ter ali, desenvolver alguma coisa que a gente pudesse plantar, porque aí, com essa plantação, a gente poderia manter a atmosfera, né? A dinâmica toda e tal. Isso faria um impacto no nosso sistema solar? Não, no sistema solar não, né, cara? Não, foda-se. Mas no planeta, mudaria, né? Para mim, dois mil anos é muito, mas acho que para a humanidade é um pulo, pô. É, dois mil para a humanidade não é nada, né? Então, é uns dois. Isso não interferiria em órbita, nada? Não, não, não. Interessante. Não, interessante. Acho que a gente tinha que ter reformado a porra toda. É isso aí. Também acho. Vamos ter reformado a porra toda. Tá. O Acof mandou 601 bits. Fala, Flo. Fala, Sergião. Sou muito fã do canal de vocês todos. Sou muito fã de astronomia e minha inspiração é o Sergião. Esse ano, conquistei menção honrosa na competição internacional de astronomia e astrofísica. Muitos conhecimentos vieram do canal do Sérgio. Muito obrigado. Salve. Obrigado aí, cara. Bom saber. Maneiro. Vão ajudando. O HGTFPS mandou 5 mil bits. Boa noite, Flo. E, Sérgio, me chamo André Pata e gostaria de voltar ao assunto sobre qual vai ser a próxima revolução mundial. O que vocês acham sobre o Bitcoin e outras criptomoedas no quesito de revolução financeira e tecnológica? Atualmente, trabalho como desenvolvedor blockchain na Inglaterra e acredito que essa tecnologia irá revolucionar a forma como interagimos com o dinheiro. Parabéns pelo programa. Vocês são foda. Valeu, cara. Valeu, mano. Obrigado. André. Pô, aí é uma mudança de mercado, né, cara? Que é um negócio muito mais pesado do que a gente está falando aqui, né? Os Bitcoins aí. Pode ser, né, cara? Tem muita gente comprando, né? Não, tem muita gente. Agora o lance é como meio que controlar isso, né? As minerações que tem de Bitcoin e tudo mais, né? Então é um... É, eu não manjo muito. Regulamentar, né? Como regulamentar esse... Cara, é uma mudança de mercado que faz parte de todas as mudanças que a gente falou. Uma delas é a de mercado que o pessoal vai ter que lidar com isso, cara. Então é... Eu acho que o... O que você quer dizer com regulamentar a criptomoeda? Cara, vai ter que dar algum jeito de... Por exemplo, segurar essa cotação. Ela é baseada no quê, né? No que você faz a cotação dela e tudo mais. Ele tem o número máximo de Bitcoins que podem ser minerados. Eles têm uma lógica. Então, eles têm um... Mas essa lógica teria que ficar mais clara, né, cara? Assim, pra... Ah, sim, pra massa, né? É, pra... Porque se você quer mudar o mercado todo, é isso aí. Você tem que deixar essa regra clara pra má. Porque aí o pessoal... Hoje a gente sabe mais ou menos o que está atrelado ao dólar. Então eu sei que... Ah, quando o dólar cair e tal, não sei o quê. Ah, quando o preço do petróleo varia, eu sei que é a minha gasolina que vai mudar. E o Bitcoin, cara? Então é um negócio. É esse número, né? O que é o Bitcoin? Então, é esse número. Então, regulamentar seria nisso, né? De fato, a gente não sabe, né? É. Gente, eu particularmente também só sei que a Bitcoin existe e sei uma coisa ou outra sobre o que fundamenta a ideia, mas... Pra mim, a Bitcoin é mais uma ideia de descentralização, de monopólio monetário. Tirar dos países o controle do dinheiro, né? Deixar o negócio mais democrático. Ah, isso é, é maneiro. Então, eles querem tirar, mas aí a partir do homem, eles vão tirar, mas aí vai criar um mercado também. e vai chegar uma hora que vai ter que regular isso aí de alguma maneira, né, cara? Deixar claro essa regra do que ele é baseado, esse número máximo, no que que... Então, é... Mas, tá aí, né, cara? Pode ser que... É isso que a gente tá falando do Bitcoin, né? Mas existem outras criptomoedas, apesar de não muito relevantes. Não, mas eu acho que toda criptomoeda, ela tem que passar por isso aí, né? Sim, sim, sim. Porque aí elas são... São esses números aí que os caras decidem ali, o algoritmo que decide, tá tudo ligado ao que a gente falou, né? Nas inteligências aí, ativenciais, os caras vão medindo daqui e dali. Então, é... Mas eu acho que, assim, já existe, né? Então, é um negócio que tá caminhando. Agora, o lance é... Tá cada vez mais forte, né? O Bitcoin nunca pareceu que vai morrer, assim. Tá valendo 72 mil reais, alguma coisa, né? Caralho! É grana, hein? É uma grana. É uma grana. Não, acho que isso aí vai evoluindo pra frente, cara. Isso aí não vai voltar. Ou seja, compre Bitcoin, vem que seja um pouquinho. Eu já ouvi uma história de um cara que comprou uma gravata por um Bitcoin. Há muitos anos atrás. Muito cara, essa gravata. Ah, tá. Não, há muitos anos. É muito. Quando ele valia tanto isso. É o cara, ué, me vende essa gravata aí, toma aqui um Bitcoin. E esse cara era Daniel Fraga. Sacanagem. Daniel Fraga é um mito, né? Bom, Sérgio, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado a vocês aí. Obrigado a galera aí que ouviu. E obrigado, hein? Um prazerzão estar aqui com vocês aí. Pô, prazer é todo nosso. Vai lá acompanhar o Space Today no YouTube. Isso aí, Space Today. Daqui a pouco tem live, galera. 11h30 da noite, volta dos astronautas. E amanhã, 1h da tarde, Starlink. Mais 60, vamos pro espaço. Tá, mano. Tô transmitindo lá ao vivo. Boa. Valeu. Então, ó, Space Today tá aí na descrição, tá aí em todos os lugares. aqui embaixo, aqui é só você consegue encontrar mole. Beleza? E, ó, aproveita que você tá aí. Lembra que tem o canal Cortes do Flow e estão a 500 inscritos de pegar um milhão. Já? Aham. Então vai lá agora, se inscreve lá no Cortes do Flow pra gente pegar um milhão agora, logo já. Duvido. Te dou 10 conto. Não dou nada. Duvido, duvido. É isso. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.